A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a grave situação em que se encontra o rio Araçuaí e a adoção de medidas para sua revitalização. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que é que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Convido o senhor Tiago Figueiredo Santana, diretor de gestão de apoio ao Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos do IGAM, Instituto Mineiro de Gestão de Águas, representando o senhor Germano Luiz Gomes Vieira, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e representando também a senhora Marília Carvalho de Melo, diretora-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM. Convido o senhor Enio Rezende de Souza, coordenador técnico estadual da EMATER, representando o senhor Gustavo Laterza de Deus, diretor-presidente, empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais. A senhora Daniela de Souza, diretora de conservação e recuperação de ecossistemas do IEF, representando o senhor Antônio Augusto Melo Malardi, diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas. A senhora Bruna de Souza Ottoni, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araçuaí. O senhor Frei José Natalino Martins Jardim, pároco de Berilo e presidente da Caritas Diocesana. O senhor Armando Jardim Paixão, prefeito municipal de Araçuaí. O senhor Demário Vieira Batista, presidente, Câmara Municipal de Araçuaí. Convido o senhor Lázaro Pereira Neves, prefeito municipal de Berilo. Convido o senhor Silvano Esteves de Souza, presidente da Câmara Municipal de Berilo. Convido também a senhora Claudileia Viana de Oliveira, vereadora, representando a Câmara Municipal de Berilo. Convido também o senhor Jefferson Joy Moreira Alves, assessor parlamentar do deputado federal José Silva. A presidência registra a presença dos seguintes convidados, que todos são convidados aqui importantes, como todos aqui vieram. Eu quero saudar a todos com uma boa tarde, desejar as boas-vindas a todos, aos convidados também. E vou registrar a presença aqui do senhor Jefferson Ferreira Neves, presidente da Câmara Municipal de Felício dos Santos. Diógenos Timos Silva, prefeito da Prefeitura Municipal de Vargem da Lapa, de Virgem da Lapa. O senhor Carlos José de Jesus Sena, prefeito municipal de Genipapo de Minas. O senhor Estênio Batista Guedes, vereador da Câmara Municipal de Genipapo de Minas. Cláudio Nunes Siqueira, vereador, representando a Câmara Municipal de Araçuaí. O senhor Márcio Neuler Monteiro Penedo, vereador, representando a Câmara Municipal de Virgem da Lapa. Joviano dos Santos Romão, vereador, representando a Câmara Municipal de Berilo, vereador do município de Berilo. José Carlos Pinheiro de Souza, vereador, representando a Câmara Municipal de Francisco Badaró. Ricardo José Rocha, prefeito, representando a Prefeitura de Felício dos Santos. Ronaldo João de Macedo, vereador de Chapada do Norte. José de Milso Vieira da Silva, vereador de Berilo. Geraldo Ramalho de Salles, vereador de Berilo. Sueli Dias Pereira, machado, vereadora de Berilo. José Aparecido Rodrigues, vereador, presidente da Câmara Municipal de Chapada do Norte. Antônio Silvano Ferreira Cardoso, representando a Câmara Municipal de Berilo, vereador. Warley Ferreira Gomes, vereador de Berilo. Rivaldávio Nascimento Cardoso, vereador de Taubim. Astubam Teixeira da Silva, vereador de Araçuaí. Ednei Cardoso da Silva, vereador de Francisco Badaró. Leandro Chaves Campos, presidente da Câmara Municipal de José Gonçalves de Minas. José Geraldo Nunes Motoso, vereador de José Gonçalves de Minas. Natalino Alves Caldeira, vereador da Câmara Municipal de José Gonçalves de Minas. Adelino Pinheiro de Souza, prefeito da cidade de Francisco Badaró. José Roberto Alves de Jesus, vereador de Berilo. Luiz Fernando Alves, prefeito de Itamarandiba. Valmir José Guimarães, prefeito de Senador Modestino Gonçalves. Eduardo Mendes Pereira, vereador de Francisco Badaró. José Maria Viana, vereador de Francisco Badaró. José Maria Pereira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Francisco Badaró. Guilherme Pinheiro Santos, vereador da Câmara Municipal de Araçuaí. Maria Aparecida Fernandes Pereira, vice-prefeita da cidade de Novo Cruzeiro. Registramos a presença e convido para fazer parte da mesa o senhor Tadeu José de Mendonça, vice-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, representando o senhor Francisco Eduardo de Queiroz Cansado, diretor de gestão corporativa da Copanor Copasa. Passo, nesse momento, a palavra para o deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. Muito obrigado, caríssima presidente Rosângela. Quero saudar todos vocês, amigos, amigas, vereadores, assessores, prefeitos, dizer da nossa imensa satisfação em recebê-los nesta tarde aqui na Assembleia Legislativa. Eu quero cumprimentar todos os convidados. Antes, porém, cumprimentar o meu dileto amigo, o deputado doutor Jean Freire. É a voz forte que nós temos aqui no Jequitinhonha, um deputado operante, trabalhador, que todas as vezes que envolve a sua região, não mede sacrifícios nem esforços para estar aqui muito presente, fazendo as reivindicações necessárias, defendendo toda a região. Então, doutor Jean, permita-me associar à vossa excelência, eu que venho do sul de Minas, não poderia deixar também de compartilhar com vocês para estar com mais umas fileiras para debatermos esse assunto importante que todos nós aguardamos. Eu peço licença, caríssimos convidados, para não citar o nome de todos, mas eu gostaria de cumprimentar e pedir as bênçãos aí do nosso fez José Natalício. Muitíssimo obrigado pela sua presença, a presença de vossa reverendíssima conosco é importantíssima. demonstrando o papel importante que a nossa igreja tem, principalmente neste ano das políticas públicas e hoje a presença de um sacerdote sempre atento aos ilegítimos interesses do povo e da toda a gente da região é importante. Quero cumprimentar todos os prefeitos. Que bom encontrar aqui e conhecer os prefeitos. Está de parabéns, doutor Jean. Quero comentar na pessoa do prefeito Amando. Uma alegria muito grande ter os prefeitos aqui para debater, construir, buscar soluções para o nosso Rio Araçuaí. Quero cumprimentar o representante do deputado José Silva, que está aqui, que é presidente da frente parlamentar. Quero cumprimentar também a minha amiga Claudinha, a Claudileia, da qual esteve em nosso gabinete, trouxe a reivindicação com os vereadores para que nós pudéssemos iniciar, inclusive, esse grande momento. É um momento importante que a Assembleia Legislativa abra suas portas para receber aqueles que já vieram, aqueles que não vieram, aqueles que aqui estão buscando e trazendo alguma fala importante para todos nós. O que eu dizer a vocês? Muito obrigado da presença. O Parlamento Mineiro é isto, é a casa de vocês, é a casa de ressonância, onde fala a todos, fala o jovem, fala o idoso, fala a todos, trazendo a sua sugestão, trazendo o que precisamos ouvir, na construção de propostas e políticas públicas. Quero saudar os meus vereadores lá do sul de Minas, de Borda da Mata, que aqui se encontram também, para unir a todos vocês, para discutir temas, onde temos aqui o EF, Emateri, GAM, Copasa, nossa Universidade de Ouro Preto, todos aqueles que foram convidados, vocês notam a importância do tema, estão aqui. Então, eu peço a Deus, Pada, foi aí, que a gente possa iniciar, Claudinha, que a gente possa iniciar hoje uma proposta, uma proposta de sempre presente, de uma presença mesmo, que o doutor Giano também faz, junto à sua região. Então, quero me somar a todos vocês neste momento, e dizer que aqui nós estamos mobilizados. Essa mobilização inicia, inclusive, com a oitiva de vocês, com a sugestão de todos, o que vocês poderão trazer para todos nós. Em rápidas palavras, sem medo de errar, eu não poderia deixar de trazer minha fala escrita. Pensei bem, doutor Giano, o que dizer? Eu, que sou de outra região, e peço licença, a vossa excelência, para estar compartilhando também deste momento importante, que eu sei da tua dedicação, a sua luta, mas eu quero, doravante, com 20 anos de parlamento, que aqui tenho a satisfação de estar, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, desta Casa. Ao lado da nossa querida presidente, deputada Rosângela Reis, que tem trabalhado muito para a sua região, uma deputada que realmente dignifica a bancada feminina, a bancada de parlamentares nessa Assembleia, para dizer a vocês, com muita alegria, e dentro do meu coração, eu fiz rapidamente uma palavrinha para que vocês levem a nossa reflexão, o nosso compromisso de estar com vocês, que o deputado, muitas vezes, não é da cidade, não é da região, ele é do Estado de Minas Gerais, ele tem compromisso, sim, com toda Minas Gerais, nas suas andanças, nos seus compromissos, na Constituição, junto ao governo, no momento difícil que estamos vivendo atualmente. Estamos buscando recursos junto ao governo Zema, junto ao governo federal, para repasse aos nossos municípios, principalmente à nossa saúde, principalmente ao nosso Rio Araçuaí, principalmente ao nosso saneamento básico, nossas habitações, à nossa educação, à nossa segurança pública. Então, nós estamos, acima de tudo, em um fecho de muitas propostas que nós podemos construir. Nós podemos, sim, trabalhar com etapas, as prioridades que temos. Então, eu quero dizer que o Rio Araçuaí é o nosso patrimônio de Jequitinhonha, é banha, com certeza, milhares e milhares de pessoas. A tradição, a história, os nossos antepassados, nos remete a essa reflexão. Temos que preservar o patrimônio, nós temos que preservar as nossas águas, poucas ou muitas, limpas ou sujas, mas nós temos que construir propostas. e tenho certeza que neste momento que nós estamos recebendo vocês para discutir esse tema pela vez primeira. Não seja só esta vez que a Assembleia possa, junto com o doutor Jean, com os deputados votados na base, na região, possa acompanhar com a mesma intensidade, com a mesma vontade que a gente tem, de fazer com que as coisas melhorem, que criem fatores importantes na saúde, na qualidade de vida das pessoas. Esse é o nosso papel. A gente vai buscando e criando, ouvindo, para trazer efetivamente uma qualidade de vida digna para as pessoas. É isso que nós estamos querendo. E vocês notam a qualidade de convidados que estamos aqui, prefeitos, vereadores, assessores, autoridades, todos convidados e que estão aqui. Deixaram suas casas ontem à noite, antes de ontem, estão aqui para ouvir. Mas nós não queremos só que vocês ouçam, não. Nós queremos a fala de vocês aqui. Essa audiência não tem hora para acabar. Nós estamos aqui para ouvir, não é, presidente? Nós estamos querendo ouvir vocês com a experiência que todos têm de todos os municípios que aqui a presidente citou, trazer cada experiência para que a gente possa, ao lado dessa liderança fantástica, nosso doutor Jean, com todos os outros deputados votados na região, que a gente construa, com certeza, uma frente forte que tenha muito sucesso. Estamos aqui, caríssimos amigos, para debater a crítica situação em que se envolve o nosso Rio Araçuaí, bem como sua revitalização. É o momento em que todos falam revitalização. Revitalização de casas, de estrada, de obras inacabadas que precisam ter concluídas, mas nós estamos discutindo o que há de mais importante para a nossa região. Como tantos rios em Minas, o Araçuaí também sofre com o descaso, com a degradação ambiental, assoreamento, com o despejo de esgoto, com o desmatamento de mata ciliar. O nosso Rio é um Rio de imensa importância econômica, social, cultural, ambiental, histórica para o Estado de Minas Gerais, para o Brasil, em especial para o Vale de Jequitinhonha. São mais de 16 mil quilômetros quadrados, quase um quarto do território da bacia do Rio Jequitinhonha. O principal afluente da margem direita é o Rio Jequitinhonha. O Rio Araçuaí abastece 23 municípios, impacta a vida de 290 mil pessoas que dependem desta água sagrada, santa, que vivem da pesca, da água pecuária e das próprias sobrevivências. O Vale de Jequitinhonha, assim como Mucuri e o norte de Minas, sofre com a seca. Então, é mais triste saber o descaso com as bacias hidrográficas dessa região tem sofrido. Tivemos, assim, através da audiência na parte da manhã sobre a direção do deputado doutor Jean, debatendo problemas de prestação de serviços com a Copanor, com baixo índice de tratamento de esgoto, ainda que as cobranças sejam efetuadas ao consumidor. A campanha da fraternidade, caríssimo Frei, demonstra essa reflexão políticas públicas dos nossos municípios, aos nossos estados, a cada cidadã e cidadã. Acho que é importante, sim, essa reflexão sobre a nossa atuação parlamentar de todos os deputados envolvidos nesta demanda para transformar, acima de tudo, a qualidade de vida e, principalmente, o que temos, tão precioso como o nosso querido Rio Araspaí. A República Federativa do Brasil tem com um dos seus pilares a dignidade humana. E esse tema temos debatido muito aqui sobre a dignidade da pessoa, da vida, da criança, do jovem, do adulto, para que possa ser sempre prestativo na sua vida. Porque sabemos que a família é a célula mater da sociedade. Quantas famílias hoje que vivem sonhando com dias melhores na construção do melhor apostolado. E a nossa Constituição já consagrou que não tem dignidade humana, não pode existir, sem, ao menos, a vida e sem água. Temos que preservar, sim, esse querido Rio, tão estimado, tão amado por todos. Com essas palavras, eu tenho certeza que nós iremos, na mesma maneira que vocês aqui estiveram, na audiência, na parte da manhã, agora a nossa parte, e que esse dia 5 de junho, caríssima Caldinha, seja histórico para nós, seja histórico para o nosso Rio Araçuaí, de todos os municípios que estão aqui. Vamos juntos. Eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa estará muito de perto com todos vocês, com o doutor Jean, com todos os deputados que são votados na região, e agora eu peço licença para me incluir também, junto com vocês, nessa grande encruzilhada para que a gente possa trabalhar, buscar recursos junto aos senadores, junto à Câmara Federal, junto à Frente Parlamentar, junto ao governo. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos deixar, olhando o retrovisor da história, para ver o que já passamos, nós temos que olhar para a frente. E quando fui procurado pela Caldinha, trabalhamos muito com os nossos vereadores, e vi com os olhos praticamente lacrimejando quando ela postulou que gostaria muito de trazer os vereadores, as vereadoras, os prefeitos, os prefeitos deputados, para iniciar, inclusive, essa nova folha de trabalho para o querido Rio Araçuaí. E assim encerro. Tão feliz quando comecei. Agora eu vou escutar, vou aprender muito com vocês todos. e esse aprendizado, com certeza, eu quero guardar dentro do meu coração para que a gente possa, querida presidente, dar também uma mão, dar, inclusive, pelo menos um empurrão nas políticas públicas em defesa à nossa querida região. Vamos passar, vamos passar esta tarde uma das páginas bonitas que aqui vocês estão vindo, exercendo o direito de cidadania, exercendo o direito de locomoção, exercendo o direito de fala, exercendo o direito de colocar o que vocês sentem dentro do seu coração, para que tenhamos, com certeza, a vida, para que tenhamos a dignidade, para que tenhamos a alegria de estar sendo banhado pelo nosso Rio Araçuaí. Que Deus nos abençoe e muitíssimo obrigado à presença de todos. Agradecemos as considerações do deputado Dalmo Ribeiro e quero aqui parabenizá-lo pela autoria deste requerimento e quero aqui também destacar o deputado da região, o deputado Jean Freire, que tanto tem lutado pela região do Vale de Aquitonha. e eu sou do leste de Minas, mas conheço Araçuaí, já estive em Araçuaí, já visitei a cidade, já tivemos audiências públicas a qual presidi uma comissão no mandato, no segundo mandato, hoje eu estou no quarto mandato e a gente sabe a preciosidade que é e a sua luta por água na região do Vale de Aquitonha. e eu quero aqui colocar a importância que é discutir esse assunto da preservação desse rio, da recuperação deste rio tão importante, porque a água é escassa. Eu conheço alguns missionários que vão para lá, que é da minha região, e eles dão testemunho das dificuldades que é de ter o acesso à água e, às vezes, andam distâncias, distâncias longe para poder buscar essa água. Eu registro a presença do deputado Marquinhos Lemos, também do deputado André Quintão, que já passou por aqui, e do deputado Jean Freire. vamos ouvir os convidados e depois passaremos para os deputados. Convido o senhor Tiago Figueiredo Santana, diretor do gestão de apoio ao sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos IGAM para suas considerações, que disporade até dez minutos para a sua exposição. Primeiramente, obrigado a todos pelo convite. Em nome do secretário Germano, da nossa diretora geral Marília, do IGAM, cumprimentar os deputados da mesa, a senhora Rosângela, deputado Jean, deputado Dalmo, a Bruna, presidente do nosso comitê do JQ2 e demais componentes. Inicialmente, fazer uma contextualização de algumas informações sobre a bacia do Jequitiunha que pode até direcionar os andamentos da nossa reunião. A nível de vazões, que é a parte crítica hoje que nós temos acompanhado na bacia, a bacia vem de três anos extremamente críticos de comportamento de vazão, sendo estes anos os piores anos de vazões dentre os últimos 20. As vazões têm imposto ao IGAM a impor restrições de uso na bacia, ou seja, já uma bacia que se tornou numa região do semiárido mineiro, com baixas vazões naturais, superficiais, e ainda assim o Estado tem que impor restrições de uso para privilegiar os usos prioritários, o abastecimento público, o consumo humano e a dessedentação de animais. Nesse âmbito, ainda cabe destacar que a bacia prepondera invasões outorgadas para fins da irrigação, e isso é muito importante no aspecto econômico e social da bacia pela geração de empregos, renda, manutenção das pessoas no campo, a fim de evitar problemas até mesmo sociais dentro das áreas urbanas. Ainda no contexto de vazões, agora no aspecto da qualidade, a bacia tem alguns impactos muito bem palpáveis à falta do saneamento básico. Hoje até teve uma audiência pública sobre o tema aqui, eu creio que foi o deputado Jean que coordenou, não é isso? Bem, nós temos alguns impactos bem destacados em uma bacia onde o IGAM opera 15 pontos de monitoramento de qualidade, sendo oito que foram instalados esse ano já numa expansão da rede vista à necessidade. Nos sete pontos que já temos uma série histórica, o impacto claro é a carga orgânica de efluentes sanitários, destaque pelos impactos dos municípios de Turmalina, Minas Novas, Francisco Badaró e Araçuaí. Então, é preemente a necessidade do fomento e a expansão dos sistemas de tratamento de efluentes na bacia, além de impactos diversos de poluição difusa, assoreamento pelo mau manejo dentro das propriedades rurais e afins. Outra situação que a gente coloca e é da maneira mais propositiva e que a gente busca puxar vocês ao nosso lado, o IGAM hoje é um dos coordenadores do programa Somos Todos Água. O programa Somos Todos Água é um programa de revitalização, recuperação de bacias hidrográficas, fomenta a expansão do saneamento básico e o uso racional da água. O programa hoje, dentro dos pilares, a Daniela vai falar posteriormente, mas ele tem a delimitação de áreas prioritárias para a recuperação com vistas à biodiversidade e as áreas prioritárias para a recuperação com vista à segurança hídrica. E, dentro desse contexto, o IGAM, que é o gestor dessa atuação, nós estamos num momento de consulta pública. A consulta pública está disponível no site do IGAM, onde a sociedade pode apresentar áreas e locais onde devem ser priorizados com fomento a investimento pelo Estado, articulação com setores responsáveis, que nós temos vários atores dispersos atuando no mesmo objetivo, contudo, sobrepondo ações. Nós temos que focar e aprimorar o investimento público nessas áreas. Bem, eu vou continuar a mesa aqui, minha fala é muito breve e eu estou à disposição de todos aqui. Uma boa tarde de trabalho para nós todos aqui. agradecemos o senhor Tiago Figueiredo pela sua exposição e convido a meia para fazer parte da mesa dos trabalhos o senhor Flávio Andrade, professor da UFOP. Ele também vai dispor de até dez minutos para uma apresentação. e ao pássaro, ele também vai desistir a gente pode falar. Agora que já está pronto. Depois que a gente vai desistir a gente pode falar. A gente vai desistir para a gente para a gente que a gente desistir também. A gente pode a gente pode para a gente Boa tarde a todos, senhores deputados. É bom que eu estou vendo muitos amigos aqui do Vale. Fico muito feliz, me sinto em casa. Sou de Ouro Preto, da Universidade Federal de Ouro Preto, sou técnico administrativo da UFOP e digo que meu coração tem dois lados, que um é de Ouro Preto, o outro é do Vale. A gente trabalhou lá de 1998 até 2005, na Boa Vista da Barra do Calhau, começamos lá em Araçóaí, em 1998. Eu fiz uma pequena apresentação do nosso trabalho. O nosso foco não foi só meio ambiente, a gente procurou trabalhar diversas áreas na medida que elas foram aparecendo e eu prezo muito pela universidade que a nossa vida não está separada em gavetinha, a nossa vida está espalhada e misturada. A razão pela qual nós conseguimos unir nesse trabalho no Vale e depois especificamente em Berilo, 13 cursos da UFOP. Antes só de falar, eu queria deixar, pedir licença, para dar um abraço especial na Claudinha. O senhor Walter, pai da Claudinha, foi vereador de Berilo no momento que nós estávamos lá e nos ajudou muito. Um abraço especial no Lázaro também, que é nosso prefeito de Berilo. Lembrando que amanhã fazem 11 anos que o Ioiô partiu, que foi o prefeito anterior que nos ajudou também naquele momento. E outra figura que eu sinto muita saudade é o Padre Nuno, um combatente social do Vale, que todo mundo conhece, que nos ajudou muito. Então, Claudinha, Lázaro e, lembrando, Ioiô e Nuno, Padre Nuno, são pessoas que me iluminam. Mas ali está. Eu preparei rapidamente. Essa apresentação foi feita há pouco tempo, quando o prefeito Ricardo nos recebeu na Felice dos Santos, maravilhosamente, uma reunião do Comitê de Baci, com a Bruna e outras pessoas. Eu só adaptei essa apresentação de maneira bem rápida para trazer aqui hoje. Pode passar, por gentileza? Pode passar? Pode passar? Setembro de 1998, nós começamos a trabalhar no Vale com o curso do FAT. Foi quando nós chegamos em Araçuaí. Em dezembro de 1998, nós reunimos lá no Santuário, em Araçuaí, fizemos jornada pela gestão participativa do meio ambiente. Era muito fácil reclamar que a culpa é do Estado, mas do que cada um fazia pela questão ambiental. Então, reunimos durante uma semana professoras, vereadores, secretários, polícia ambiental, prefeitos, foi muito legal. E, de lá das reuniões do Santuário, saiu o desafio de implantar o Comitê de Baci Hidrográfica. Ninguém sabia dessa figura direito no Vale, a gente começou a conversar sobre isso. E, no final de 1998, pediram que a UFOP coordenasse esse trabalho. E a gente fez, durante todo o ano de 1999, pode passar, por gentileza? Nós fizemos uma cartilhazinha que nós distribuímos por todo o Vale, separamos o Vale, eu estou sem o mapa ali, mas o nosso mapa, eu vi que o prefeito, senador Modestino Gonçalves, está aí. Nós dividimos a região em quatro regiões, fizemos a primeira reunião com o senador Modestino Gonçalves, depois outra em Capelinha, depois outra em Araçói, e a última em Almenara. Assim, nós conseguimos conversar com lideranças de quase todo o Vale, distribuindo essa cartilhazinha, pode passar, por gentileza? A gente chamou de URI, é nosso, e a gente falava ali que tinha um tal de comitê de bacia que era importante nós trabalharmos por ele e que seria importante a sociedade se articular para participar dele. Pode passar, por gentileza? Pode passar? Essa reunião em Araçói, pode passar? Que tem uma reunião em Araçói, essa no Colégio Nazaré. Aí eu virei até ator de teatro, nós fizemos uma brincadeira lá de fazer uma pescaria. Aquele rapaz, quem é do IGAM está aqui na mesa, aquele rapaz que está do meu, eu sou o pescador sentado de chapéu ali, o outro rapaz era o Franklin, que era do IGAM. A gente fingia que estava pescando no rio e falava que ia ter reunião para discutir o comitê de bacia. E aí o Franklin ia em casa e voltava a carregar de bacia, de lavar roupa, que ele achava que a bacia que nós estávamos falando é naquela bacia. Era brincadeira para poder mostrar o que é a tal da bacia. Pode passar, por favor? Pode passar? Pode passar? Nós dois conversando, eu vi que a prefeita de Novo Horizonte está aí, aquela pessoa de vermelho, é a Laurita Pichner, sobrinha, neta, que era vereadora lá em Novo Cruzeiro. Quem é o prefeito de Novo Cruzeiro? Tem alguém de Novo Cruzeiro que falaram que é... Aquela que está de vermelho lá é a Laurita, que nos ajudou muito nesse trabalho. Pode passar, por favor? Pode passar? Estou indo bem rápido, tá, gente? Novembro de 1999, a gente, depois de todo esse trabalho feito, tivemos um encontro em Leme do Prado, em cada reunião daquela tirava os delegados, nós conseguimos chegar lá na estação ecológica de Iacauã, em Leme do Prado, fizemos um encontro das Águas e, dali desse encontro das Águas, já em setembro, pode passar, por favor? Novembro de 1999, a gente tirou, então, a proposta de criação do Comitê de Bacia, como é que seria a composição dele e fomos ao COPAN. Também a sociedade organizada pediu que a UFOP ajudasse nesse trabalho. Nós fomos ao COPAN defender essa criação do Comitê de Bacia e, já em fevereiro de 2000, o governador Itamar Franco assinou o decreto criando o comitê. Eu tive a honra de estar no Comitê de Bacia, agora há pouco tempo, lá em Feliz dos Santos, entreguei para o Comitê de Bacia essa história toda, acho que nem o comitê tinha essa história todinha, fiz questão de levar para eles, a gente se sente um pouquinho que o comitê é um pouquinho filho e irmão da Universidade Federal de Ouro Preto. Pode passar? Berilo. Nesse trabalho do Comitê de Bacia, a gente ficou uns dois meses rodando pelo Vale, a cidade de Berilo nos impressionou muito por duas questões. Primeiro, quando nós passamos em Berilo para poder discutir a criação do Comitê de Bacia, pode passar, tem um títulozinho embaixo, os meninos da escola estavam na rua esperando a gente com a bandeirinha do Brasil na mão e faixa se temos que salvar o nosso meio ambiente. Então, isso nos impactou muito a equipe da UFOP. Pode passar, por favor. E outra coisa que nos impactou é isso, é o Correio da Água Suja, aquela ponte é o acesso de Chapada do Norte para Berilo, é um rio que estava desse jeito, pode passar, que tem a legenda embaixo, não pode voltar um pouquinho, é porque sempre tem a legenda. nisso em 2000, a equipe da UFOP está ali embaixo, nós procuramos na ocasião o prefeito Zé Botelho e pedimos que ele autorizasse, que a gente fizesse um trabalho junto com a prefeitura para entender que crime que aconteceu ali para o rio desse tamanho secar. E começamos o trabalho, então, pelo Correio da Água Suja, pode passar? Pode passar? Infelizmente, o retrato do Correio continua mesmo, essa foto de dois anos atrás, pode passar? De qualquer maneira, nós criamos, então, o projeto Rio Vivo, que começou em Berilo. A nossa ideia era mobilizar a comunidade, estudar a situação do Correio da Água Suja, fazer o levantamento de dados e tentar fazer um plano de recuperação em uma área piloto, que era o Quilombolas. Pode passar, por favor. Essa, pode passar, que tem uma legenda embaixo. São reuniões que a gente fez com a comunidade lá no Quilombolas, não adiantava fazer um trabalho pela universidade se a sociedade, com o local, não entendesse, não participasse, não assumisse aquele projeto. Então, foi parte do trabalho reuniões como essa. Pode passar, por favor? Pode passar, quem está passando? Pensamos em algumas questões, combate a erosões de contenção de encosta, com pequenas barraias de solo, de cimento e sacado, a gente chegou a fazer algumas lá, porque é mais barato, construção de tanque de filtração, replantio de mudas, definição de locais para cinco parraginhas e início de construção da maior delas, e trabalho de educação ambiental e criação de unidades municipais de conservação. Em Berilho tem a Mãe d'Água, que eu acho que a água do mundo nasce lá na Mãe d'Água, quem já foi lá sabe do que estou falando, é um lugar que você anda num colchão d'água. E são ações, estou falando bem rápido, depois a gente pode detalhar cada um quiser, o que foi o nosso projeto Rio Vivo. Pode passar, por favor? Pode passar? Isso, nós estamos lá na Mãe d'Água, é um grupo de professores da Universidade Federal de Ouro Preto com alunos lá visitando essa área onde é que nasce a água do Berilho. Pode passar? E nós começamos a ver que tinha muita semelhança entre Ouro Preto e Berilho. Primeiro eu perguntei lá por que chama córrego da água suja? É porque os escravos tomavam banho aqui. Tem o córrego da água suja e o córrego da água limpa. Eu falei, então eu tenho que chamar o povo da história da Universidade para envolver nesse trabalho. E assim foi feito, nós chamamos o professor Andréa Lise do Departamento de História da UFOP e ela produziu um trabalho muito bonito que é a história e memória da freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Água Suja. Levantou toda a história do Berilho. E é uma história que parece com a nossa na medida em que lá morou em Confidente Domingo de Abreu Vieira, que era com o pai do Tiradentes. Tiradentes esteve lá no Sobradão, lá em Berilho. Esse cidadão Domingo de Abreu Vieira ia dar 600 barris de pólvora para a Inconfidência mineira. O cara era poderoso. Depois foi delatado o movimento, ele foi preso. Mas nós começamos a ver que a gente tinha muita coisa a ver. A questão dos quilombolas, a questão da escravidão, da mineração, da Inconfidência mineira. E foi feita essa pesquisa. Pode passar, por favor? Então, essa pesquisa que a gente deixou lá depositada em Berilho, entregando para a biblioteca também, é um trabalho de pesquisa bem profunda sobre a história quase toda da região. Pode passar, por favor? E aí nós pensamos como é que vamos passar essa história para os meninos das escolas. Não adianta falsificar isso só com a gente na biblioteca. E nós criamos, então, um álbum de figurinhas para trabalhar nas escolas. Foi muito legal. A criança recebia esse álbum. Está lá no... Ele recebia esse álbum no começo do ano. E, na medida em que ia cumprindo tarefas pedagógicas, ele ia receber as figurinhas para poder compor esse álbum de figurinhas. Foi muito legal. Essa pesquisa histórica foi traduzida, então, nesse álbum de figurinhas. Ensinar história brincando para cada tarefa que recebia, reuniões com professores. Nós tivemos todo o trabalho definido com os professores. Tivemos um plano pedagógico para poder trabalhar dentro da sala de aula. E tudo foi discutido com os professores, com a direção da Escola Jazon e outras, para poder compor nesse álbum. Pode passar, por favor. Esse é o álbum de figurinhas. Pode passar. Isso aí foi um dia de distribuição de figurinhas. Era feriado, quase em Berílio. Todo mundo ia para o ginásio coberto. E lá a gente tinha isso. Foi um dos dias que a gente distribuía as figurinhas. Tinha um trabalho grande, teatro dos meninos, coral. Isso transbordou em muitas outras coisas. Pode passar. Fizemos depois, no segundo álbum, foi Nossa Gente. Quem é Berílio? Quem são as pessoas que fizeram a história de Berílio? Não são os grandes figuras, não. Quem foi a primeira doceira, a pessoa que fazia, a primeira professora, o primeiro padre? Então, fizemos uma pesquisa e levantamos, então, com as pessoas de Berílio, das escolas, principalmente, o que foi a história de Berílio. Fizemos esse segundo albinho, Nossa Gente, que também foi um sucesso muito grande lá. Na questão da Inconfidência Mineira, eu mostro com muito orgulho a Inconfidência Mineira. Berílio vestiu a camisa. Eles fizeram essa camiseta. Berílio, pedra preciosa da Inconfidência Mineira. Em 1799, 2002, há 213 anos, em Berílio, a Inconfidência Mineira é concebida e planejada. Eu ouvia muito falar isso. Nós não é só ser que miséria, não. Nós é história também. E é isso aqui. As pessoas vestiram a camisa para entender que a história do Brasil de Minas passou por ali. Essa camiseta foi feita na ocasião pela prefeitura, foi muito bonita. A gente conseguiu, na ocasião que a prefeitura recebeu essa medalha da Inconfidência, no 21 de abril, de Olho Preto. Foi uma cerimônia muito bonita, foi uma caravana parecida com a que está aqui hoje para poder receber a medalha. Então, a gente sentiu, naquele momento, que as pessoas de Berílio assumiram, não é uma palavra da hora hoje, é tal do pertencimento, não é uma coisa assim, mas começaram a ter orgulho da sua história. Pode passar? Isso aí foi o segundo álbum, nós distribuímos o álbum lá na escola. Pode passar? E aí nós começamos a trabalhar nas escolas com álbum e começamos a ver que a merenda não estava legal. O nosso pessoal da escola de nutrição fez uma pesquisa e viu que 40% das crianças das escolas estavam desnutridas. Então, criamos um segundo projeto, que é o projeto Criança Feliz. A ideia era combater a desnutrição infantil. Fizemos um trabalho grande com as diretores, um curso para as cantineiras, fizemos um cartãozinho como tem a pastoral, cada criança recebia um cartão e era acompanhado mensalmente o desenvolvimento da altura e peso dela. Foi feita intervenção no cardápio, a prefeitura comprou geladeira para algumas escolas mais distantes, que não tinha jeito de manter a alimentação, os gêneros. Então, esse foi o nosso primeiro, foi o segundo projeto. Pode passar, por favor? Estou indo bem depressa para a gente chegar no nosso assunto. Trabalhamos muito, a Arai nos ajudou muito lá, Associação Rural de Assistência e Infância, a prefeitura nem se fala, Padre Nuno foi um fundamental nesse trabalho de combate à nutrição. Pode passar. Aí é um curso para as cantineiras, feito lá no Centro Comunitário de Berilo. Pode passar. Isso tudo feito pelo pessoal da nutrição da UFOP. Pensamos no terceiro projeto, que era o Reciclando a Vida. A nossa ideia era ver o que tem de lixo em Berilo e como é que esse lixo, para onde ele vai. Esse projeto não deu certo, porque a gente viu que o lixo era muito para poluir, inclusive os rios, mas era pouco para poder ter reciclado, ser viável à distância, levar para a sua aí, por exemplo, para ser reciclado. Pode passar. Isso aí, não sei como é que está o lixo de Berilo hoje, o lixão na ocasião era isso aí. A gente está ali com a turma da Engenharia Ambiental da UFOP, tentando entender e separar o que tem no lixo de Berilo. Pode passar. E aí nós fizemos um gincano ambiental, um galpão para reciclagem, que a ideia não foi para frente, identificamos compradores para o lixo, mas de qualquer maneira foi inviável em função da distância e do pequeno volume para ser viável economicamente. Pode passar. E aí o padre Nuno mandou uma cartinha para a UFOP, que tinha muita gente com doença de chagas no Vale, o que a UFOP podia fazer. Eu procurei a professora Marta, que era um cientista internacional, dentro do laboratório, falei, professora Marta, vamos lá no Brasil comigo? Ela falou assim, Flávio, está doido, nós estamos aqui ouro preto, mas o Brasil não é o seu laboratório. O seu laboratório é limpinho de mãe da conta, é cheiroso de mãe da conta, é muito organizado de mãe da conta. O Brasil não é isso. Lá no Vale, tem gente morrendo de doença de chagas, nós temos que ir lá. E ela foi estar lá até hoje. Tem 20 anos que a professora Marta de Lana trabalha no Vale de Aquitinhonha. Nós conseguimos fazer um trabalho primeiro para identificar crianças infectadas, e foi muito bonito isso. A gente chamou o pessoal das artes cênicas, do curso de artes cênicas, se nós chegássemos na escola para picar dedos meninos, os meninos saíram correndo com razão, como também sairia. Nós chamamos o pessoal das artes cênicas, um menino do teatro vestiu como se fosse um barbeiro grandão de isopor, e o outro médico atrás dele com a seringa gigante correndo. Entrar para a escola correndo, em 10 minutos a escola estava toda correndo atrás do barbeiro e estava brincando, pulando janela, pulando muro, entrando debaixo de mesa. Na hora de picar o dedo das crianças, foi fácil. A gente conseguiu envolver as crianças nisso. Foram mais ou menos 3 mil crianças que foram pesquisadas, identificamos na ocasião seis infectados. Esse tratamento vai até hoje e dessas seis crianças, tem gente que doença de chagas não tem cura, alguns falam isso, mas o nosso cientista da UFOP considera que três crianças estão curadas. Valeu tudo que a gente fez até hoje só de ter três crianças que não tem doença de chagas mais em Berilo. Foram identificados também por um trabalho anterior muitos infectados adultos. A prefeitura, na ocasião, e o Lazo mantém até hoje isso, montou um pequeno laboratório no hospital de Berilo com equipamentos da UFOP para poder fazer a manutenção e equipamento. Pode passar, por favor? Passa rápido, porque aí tem outras informações, são detalhadas. Pode passar, por favor? Resumindo, então, de 2000 a 2004, essa história que eu estou contando para vocês em Berilo foi nesse período, o projeto Rio Vivo, óbvio, figurinhas, o Criança Feliz, doença de chagas, reciclando a vida. Pode passar? Outras atividades no Vale de Aquitinhão que a gente teve, lá em Berilo mesmo, pode passar, que tem outra foto nesse slide. Nós conseguimos conversar lá em Berilo e criamos a Associação da Esperança, que era o Grupo da Terceira Idade, Berilo. Foi maravilhoso, ali foi o forró da Terceira Idade, que eu participei de ler também, acho que movimentou bem Berilo, e algumas pessoas falaram assim comigo, eu não tomo remédio mais, eu agora tenho o Grupo da Terceira Idade, eu estou em um ambiente que eu gosto, eu ouvi de muitas pessoas idosas de Berilo. Pode passar? Pode passar? E nós pegamos o Grupo Teatro, desculpa, volta um pouquinho. O nosso Grupo Teatro fez um teatro com jovens, ali na Escola da Zona Rural de Berilo, pode passar? Atividade, o Sobradão do Ierf, que eu já falei dele, e o Sobradão do Domingo de Abreu Vieira. Fizemos na ocasião um diagnóstico dele, foi restaurado e é a Casa de Cultura de Berilo hoje. Foi feito também o estudo hidrogeológico do Rio Capivari, a pedido de Chapada do Norte, o Rio Secô. Couto de Magalhães de Minas, fizemos por ocasião o pedido pelo prefeito Joaquim, na época, uma gincana ambiental e tivemos trabalho também ajudando em a materna a construção de caixa d'água para captar água de chuva lá no brejo. Pode passar? Essa é exatamente a foto do dia que eles inauguraram a caixa d'água na casa da dona Maria Bartolomeu. Foi muito bonito esse momento lá. As coisas que só acontecem uma vez na vida, lá no fundo do Jequitonha, a gente tinha alunos da música participando desse trabalho. Logo depois dessa foto, todo mundo se deu as mãos e esse aluno cantou uma ópera italiana lá no fundo do brejo em Berilo. Momentos que acontecem uma vez na vida só. Eu repito de lembrar até hoje como é que a gente conseguiu juntar mundos tão diferentes daquele momento ali. Pode passar? Estou falando bem depressa para chegar lá. Gincana ambiental em Berilo, juntando pet, lixo, etc. Pode passar? Essa foi a Gincana ambiental que a gente fez em Couto, de Magalhães de Minas. Foi muito bonito também, mobilizou a cidade toda, geralmente com as escolas que a gente fazia. Pode passar? Aí lá no Berilo, no Setúbal, lá em Araçuaí, dona Conceição, não sei se ela é viva até hoje, nosso time lá nos pediu que construísse uma creche. A turma, os pais iam para o Bananal para poder plantar a banana, cuidar das bananas, e as meninas ficavam em casa. Então, nós conseguimos construir uma creche, não sei se terminou, porque a obra não foi terminada pelo UFOP, em solo cimento, que é um processo de construção que fica a metade do custo de uma construção tradicional. Foi feito por alunos de engenharia civil da UFOP, junto com o pessoal, na época da Setascade aqui, que tem trabalho do Estado, e quem era prefeito era Cacá, na época lá, prefeito. Pode passar, por favor. Nossos parceiros, a Prefeitura Municipal de Berilo, a paróquia Nossa Senhora da Conceição, o padre Nuno, a Arai, do Fundo Cristão para as Crianças, a companhia Suzano, Papel e Celulose, nós brigamos muito com a Suzano, falando assim, o eucalipto que vocês plantam aqui está secando os rios, vocês têm que fazer alguma coisa. Nos deram uma esmola de 20 mil reais para poder fazer o álbum de segurinho, mas foi parceiro nosso. Fundação Oswaldo Cruz, participou da doença Tiagas, Divisão Regional de Saúde de Amantina, Escolas Municipais, o IGAM foi um grande parceiro nosso, na época Luísa de Marilá, que já se aposentou do IGAM, mas foi uma companheira muito grande, EF de Amantina, E-Mater e o Sindicato de Trabalhadores Rurais lá de Berilo. Pode passar? Como é que isso tudo acontecia? A UFOP dava o transporte mensal, bolsas para os alunos e diária para a refeição na viagem. E a Prefeitura nos dava alimentação, hospedagem, quando a equipe estava lá. Era uma viagem por mês. A gente ia numa quinta-feira, ficava sexta e sábado, voltava no domingo, era um dia para ir, um dia para voltar. Pode passar? Envolvemos esses treze cursos da UFOP, Engenharia Civil, Geologia, História, Turismo, Nutrição, Farmácia, Biologia, Química, Industrial, Matemática, Teatro, Música e Direito. Todo mundo junto, porque a nossa vida está toda misturada, não tem gavetinho para cada coisa, não. Então, todos os alunos participavam das entidades, das atividades. Pode passar? 2017, já nesse mandato do Lázaro, nós voltamos a conversar e o Lázaro nos demandou que a gente pudesse pensar em continuar com a doença de Chagas, um trabalho com as quilombolas, porque conhecendo a Geralda, nesse momento, que está ali, figura maravilhosa, nos recebeu muito bem lá com o grupo de quilombolas, um projeto do turismo, o de meio ambiente, o de alimentação escolar. Então, nós retomamos esse trabalho já agora em 2017. Pode passar, por favor? Isso, exatamente, no Hospital de Berilo, o laboratório foi montado pela doença, pela professora Marta. Ali nós temos a professora Marta, que é doutorada, é professora doutora, um aluno de graduação, um aluno de pós-graduação e um aluno de pós-doutorado da universidade. Então, envolvendo todo mundo lá em Berilo para tentar trabalhar. Esse é um cidadão de Berilo, o Lázaro deve conhecer bem, quando eu for fazer o teste mensal dele para poder ver como é que estava o sangue. Pode passar? Esse, a Geralda, está nessa foto ali. é uma reunião que fizemos lá no CRAS para poder discutir a questão dos grupos quilombolas. O nosso pessoal da história se interessou muito por esse trabalho e fizemos reunião para conversar como é que seria isso. Edmilson, vereador, está no cantinho também lá, ele está por aí, pelo plenário, ele vai ver que está na foto ali. Pode passar? Isso também, fizemos um curso lá para os conselheiros municipais. A gente tem hoje muitos conselhos municipais em todos os municípios, mas não é todo mundo que sabe o que é o papel do conselho, como é que ele deve trabalhar. Então, a gente tem feito um trabalho grande lá em Ouro Preto mesmo, nós temos mais de 20 conselhos municipais em Ouro Preto, conseguimos um trabalho para poder mostrar o que é o conselho, qual é o papel dele, e fizemos uma tarde. Então, foi um curso desse para conselheiros municipais lá em Berilo. Pode passar? Então, de 2017 e 2018, nos dois últimos anos, nós tivemos o apoio da Prefeitura garantido, agradecer mais uma vez, o Lázaro sempre compreendeu, entendeu e participou. Nós tivemos dificuldades que a UFOP não conseguiu dar mais o transporte. Todo mundo está vendo a questão de contingenciamento e corte pela televisão todo dia, mas já começou antes isso. Hoje a UFOP, se continuar a doer que está, a universidade pode fechar em agosto ou setembro. Não tem dinheiro para continuar a funcionar até o final do ano se não mudar a política do governo federal no reparto de recursos para a universidade. Então, nós não tivemos mais o transporte da UFOP, fizemos só três viagens, não conseguimos dar sequência a esse trabalho de 2017 e 2018, fizemos algumas reuniões com as professoras, por Hebe Bate-Papo, que a gente chamou, buscamos outros parceiros, fomos atados da SEMIC, da Copasa, da Carta, estive lá com o Frei Natalino, da Aperan, procuramos o Ministério Público, a plataforma semente do Ministério Público é um banco de projetos em que, na medida em que haja recurso do Ministério Público, de multas, compensações, eles canalizam para esse projeto. O projeto foi aprovado lá na plataforma semente, conversei com a promotora, se não me engano, a Sofia de Minas Novas e com o promotor de Diamantino, promotora ambiental, da vacina ambiental, de qualquer maneira, não conseguimos recurso de nenhum desses. Tenho representado a Copanor na mesa, não tem? O que é da Copanor? A Copasa, inclusive, nem se manifestou para a gente, nos enrolou solenemente, volta semana que vem, depois eu procuro vocês, foi muito ruim a postura da Copasa. A SEMIC foi muito clara, não temos dinheiro para fazer esse trabalho, muito bom, mas não podemos participar. Enfim, nós tivemos agora a reunião do Comitê de Bacia Hidrográfica, com a Bruna, nossa amiga lá de Feridu Santos, o prefeito. Lá em Ouro Preto, nós tivemos aquele recurso da Otoga, que os municípios pagam. A gente conseguiu fazer o nosso plano municipal de saneamento com o dinheiro que os municípios pagam para o IGAM e o IGAM repassa com projetos para os municípios. Então, fizemos lá em Ouro Preto, isso já tem mais ou menos oito ou nove anos, o nosso plano municipal de saneamento básico, dez anos, água, lixo, esgoto, drenagem. Conseguimos essa grana. E eu pensei que poderíamos ter isso no Jequitio, mas não tem esse pagamento da Otoga lá. Então, não tivemos também possibilidade de ter esse dinheiro. Pode passar? O que fazer agora? A gente pensa o seguinte, primeiro, tem que ter uma ação regional. Acho que aí, deputados, é fundamental esse tipo de ação. Eu vi aqui quantos prefeitos, vereadores, secretários presentes, a ação tem que ser regional. Definir a área a ser trabalhada. A gente falou sempre do CBH2, porque o JQ2, que é o qual a gente participou da criação dele, e conversar sobre as causas. Não dá para pensar que vamos amanhã cedo, semana que vem, mês que vem, resolver isso. Não vamos. O crime foi cometido por dezenas, centenas de anos, e é difícil recuperar isso. Eu, quando cheguei em Berílio, falei, opa, nós vamos conseguir fazer o rio, o corte da Água Suja e voltar. Está sequinho do mesmo jeito até hoje. Nós quebramos a cara. Quem crê que é bem maior do que o conhecimento e a vontade que nós temos. Mas, de qualquer maneira, se dermos as mãos, tenho certeza que a gente pode conseguir. Então, o que é a questão hídrica no Vale hoje? Nós temos dados sobre isso que vão ser importantes. Qual é a história da chuva no Vale de Aquitão? Isso pode ajudar a gente. Qual é a questão dos eucaliptos? Eucaliptos é um negócio complicado. Eu lembro, lá em Berílio, um cara falou comigo assim, debaixo de eucaliptos não dá nem cobre nem escorpião. De tão ruim que aquele negócio é. Brigamos muito lá na ocasião Suzano, depois Caracruz, depois com a Perã. Mas a questão do eucalipto é fundamental. Não dá para conversar sobre recuperação de rio se não entender o que o eucalipto faz na chapada. O desmatamento, lançamento de lixo e esgoto. Os municípios têm que ter um plano de saneamento. É difícil, é caro. custou quase 800 mil reais para ser feito para 10 anos com muitas empresas envolvidas. O pisoteio de gado na nascente, lá na nossa reunião do Felício Santos, foi falado muito isso, lá naquela reunião que a gente teve na noite anterior da reunião do comitê. Não é, Bruna? O tanto que o gado pisando na nascente que mata a nascente. Pode passar? E a gente pensa em coisas bem objetivas. A preocupação que eu tenho, já participei de muitas audiências dessas, já fiz, fui parlamentário preto muitos anos, também já fiz muitas ações como essa, mas é fundamental, senhores deputados, senhora presidente, que a gente saia com alguma coisa amarrada daqui para não ser só um evento, para não ficar só nesse momento que é bonito, gostoso, legal, mas amanhã vai ser o quê? Então, a gente acha que a gente tem que estabelecer parcerias, entendo que tem que ser nível regional ou a própria Assembleia, ou a Associação do Município do Vale, ou o próprio IGAM, o Comitê de Bacia, são entidades que têm um alcance regional que daria para poder fazer essa articulação. Segundo, estudar plano municipal de saneamento, isso custa caro, mas tem recurso para isso por aí, temos que correr atrás. Não dá para resolver o problema achando, por mais bem intencionado que o Lázaro esteja, eu vou pôr esgoto ali, que plano que é, atende, vai crescer para onde, Berilo, para onde vai ir? Você tem que ter um estudo para isso, não vai perder dinheiro, não vai resolver o problema e vai causar mais problemas depois, então tem que ter um planejamento. Programa de educação ambiental é fundamental, citei ali alguns exemplos com maior figurinha, gincano ambiental e outros, não dá para fazer tudo que quer fazer se não trabalhar na escola. Escola, alunos, meninos, é desse jeito que a coisa funciona. Não deixa a torneira aberta, não se preocupa com a água que está indo embora, vê onde é que vai a água de chuva, é fundamental que a gente tenha isso paralelo a qualquer trabalho científico ou operacional que se faça para poder recuperar o meio ambiente. Está acabando, viu, gente? Ações de reuso, mesma distância, Lazo, falei com Lazo no mesmo passado, nós fizemos um estudo, pegamos prédios públicos de Berilo, prefeitura, câmara, etc., e calculamos quanto de chuva cai ali que poderia ser aproveitada, é muita coisa. Em cada cidade do Ossês tem prefeitura, câmara, associação comercial, associação de terceira idade, sei lá, diversas empresas mesmo que se vier um trabalho bem feito de planejamento, dá para captar e reutilizar essa água de chuva, como a gente mostrou no brejo, que o pessoal faz com muita competência pela matéria. Construção de barraginhas, solo de cimento, a ideia é que cada parte mais alta você tenha uma barraginha para segurar a água, porque permita a reinfiltração dela no solo, proteger as nascentes, lá em Berilo, nós pensamos muito em criar uma unidade de conservação da mãe d'água, mas não conseguimos ir para frente. Reflorestaram algumas áreas, com escolas, igrejas, etc. Fizemos um trabalho muito legal, foi também lá em Berilo, em Araçuaí, a gente fazia uma pequena maquete, passamos a tarde inteira com os professores das escolas municipais lá de Araçuaí, construímos uma maquete. A gente simulava um vale, era um morro, um tinha arvrinha, o outro não tinha arvrinha, e no fundo passava um corvo. A gente despejava um regador de água em cima. Onde tinha arvrinha, a areia se mantinha. Onde não tinha arvrinha, dava erosão e o rio levava tudo. Brincadeira para mostrar a importância de você ter a vegetação. Isso pode ser feito em qualquer escola a um custo baixíssimo. Aquela questão de muda para recém-nascido, a Rede Globo fez isso há um tempo atrás, em diversos municípios, cada família que tiver uma criança planta uma árvore, adota aquela árvore. Enfim, ideias temos muitas. Pode passar, estou terminando. Por que a gente faz isso? A universidade sai da sala de aula. Quem já teve uma universidade que sabe do que estou falando, sala de aula é uma coisa, lá fora a coisa é diferente. A universidade aplica o conhecimento que ela tem para melhorar a vida das pessoas. Nós temos muito conhecimento, mas geralmente fica nas prateleiras da universidade. É muito egoísmo isso. A universidade forma cidadão. Eu falo muito. Não adianta formar um engenheiro civil se ele não sabe que tem gente que mora embaixo da ponte que ele constrói. Ainda mais quando ele passou para a universidade pública. Ele teve investimento da nação nele, formou, pegou um canudo, partiu para a vida, é engenheiro, ganha um salário bom, tem empreiteira. E o viaduto que ele está construindo, tem gente que vai morar lá embaixo? Estou acabando. Será que tem sentido isso? Você tem que saber, o cara é ser técnico, cidadão ao mesmo tempo. E a comunidade ganha? Pode passar? E aí, a última coisa é essa. Nós somos universidade pública, a gente custa muito caro para beneficiar pouca gente. A UFOP custa esse ano 400 milhões de reais para ter 52 cursos de graduação e formar 3, 4 mil pessoas por ano. É muito egoísmo no país tão injusto quanto o nosso. Essa é a razão de ir lá para o Vale de Actiões para poder ver que lá a gente pode levar a universidade como levamos. Vi aqui pessoas de Chapada do Norte, de Viz da Lapa, nós conseguimos, que a gente fala nesse trabalho, levar um curso de graduação à distância, Viz da Lapa, a secretária de Educação estava até aí, agora há pouco, da nossa época, 350 professores municipais de Berilo, Viz da Lapa, Chapada do Norte, Minas Novas, Colônia Morta e Francisco Badaró são hoje graduadas pela Universidade Federal de Ouro Preto no curso de licenciatura de anos iniciais, sem sair de casa. A UFOP foi até lá para fazer esse curso. Estou acabando? É a terceira cobrada que eles me dão. Tempo esgotado. Então, é isso aqui. É a gente buscar fazer o que essa universidade se legitime e se justifique quando ajuda o Estado a melhorar a vida das pessoas. Esse é o trabalho que eu tenho a mostrar. Foi feito no Jequitonho com muito amor. Conseguimos ter uma ambiência no Jequitonho que eu fico, me sinto em casa lá, sempre recebo pessoas de Berilo e Ouro Preto. A gente quer que a gente saia daqui, senhores deputados, senhora deputada, presidente da sessão, e a UFOP se ofereça para participar de ações concretas que possam, usando o nosso conhecimento, não é papel da universidade resolver o problema do meio ambiente. Isso compete ao Estado, seja a União, Estado de Minas Gerais ou aos municípios. Mas a universidade pode e deve dar uma contribuição com o seu conhecimento para poder mudar as realidades. Muito obrigado a vocês todos. Agradecemos ao professor Flávio e convido também para manter aqui e fazer parte da mesa. Viu, professor? Importante contribuição aqui para esta reunião. registramos a presença do senhor Tarcísio Timo, empresário TBI, e representando o deputado federal Igor Timo, pai do deputado federal Igor Timo. Registramos as presenças do deputado Leonidio Bolsas, do deputado Douglas Melo e da deputada Selise Laviola. convido nesse momento para as suas considerações iniciais o senhor Enio Rezende de Souza, coordenador técnico estadual da EMATER, representando Gustavo Laterza, diretor-presidente. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria agradecer, então, o convite em nome da EMATER, agradecer em nome da deputada Rosângela Reis, cumprimentar o deputado Dalmo Ribeiro pela iniciativa desse requerimento que originou, então, o tema dessa reunião, dessa comissão, cumprimentar também o deputado Jean Freire, que é um legítimo representante lá do Vale. E queria, assim, rapidamente, fazer aqui breves considerações, dizendo primeiro da alegria de ter uma audiência tão representativa, uma sala cheia e cheia de representantes legítimos da região. Então, isso aqui aumenta a nossa responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, a nossa satisfação de participar dessa reunião. Eu destaquei aqui, rapidamente, alguns pontos. Primeiramente, dizer da atuação da EMATER na região. A EMATER é uma instituição pública, uma empresa pública, que tem presença física na região, da bacia do Rio Araçuaí. Temos dois escritórios regionais, duas unidades regionais, em Capelinha e em Salinas, que pega uma parte também de municípios da bacia. Temos diversos escritórios locais, em praticamente todos os municípios, que integra essa bacia. Nós integramos também importantes movimentos que ocorrem lá, para essa finalidade. A gente destaca aqui o movimento SOS Rio Fanado, que a EMATER integra, com muito prazer e muita alegria. Nós integramos também o comitê do Rio Araçuaí, o JQ2, tanto a EMATER quanto a Secretaria da Agricultura, a CEAPA. Temos representantes titulares e suplentes neste importante comitê. Dizer também, e aqui eu cumprimento o prefeito de Araçuaí, doutor Armando, nosso parceiro, num projeto, iniciativa que a EMATER, então, foi proponente em três municípios da região norte, no caso, em Araçuaí, Porteirinha e Brasília de Minas, que está fora da bacia, esses dois últimos, mas um projeto que nós fomos proponentes e foi uma ação, diria, inovadora, porque ela integrou esforços do governo federal, através da Fundação Banco do Brasil, do governo do Estado, através da EMATER e dos municípios, no caso, das prefeituras, destacando aqui, então, a prefeitura de Araçuaí, onde nós, então, implantamos o projeto de revitalização do Corrego da Velha. Esse projeto, o deputado Dalmo, Jean Freire, que conhece, e deputada Rosângela, ele teve uma inovação muito interessante, que foi essa parceria do governo federal, estadual e municipal. nós conseguimos o recurso financeiro com a Fundação Banco do Brasil. Esse recurso foi integralmente utilizado no abastecimento de óleo diesel das máquinas das prefeituras, da prefeitura, e, através, então, da ação do técnico da EMATER, dos técnicos, dos funcionários da prefeitura, da Secretaria Municipal de Obras, Agricultura e Meio Ambiente, dos agricultores, nós, então, fizemos várias barraginhas, várias bacias de captação de águas de enxurrada, de chuva, ao custo do óleo diesel. Hoje, para efeito de projeto, eu sou membro do Comitê do Rio das Velhas, aliás, sou vice-presidente do Comitê do Rio das Velhas, que fica aqui em Belo Horizonte, nós financiamos projetos com recurso da cobrança pelo uso da água e cada barraginha custa, em nível de projeto, mil reais, a unidade. Nesse projeto que nós implantamos em Araçuaí, graças a essa parceria com a prefeitura e com a Fundação Banco do Brasil, cada barraginha custou 20 litros de óleo diesel, ou seja, 60 e poucos reais. Então, de mil reais, nós baixamos esse custo para 60 e poucos reais, graças a essa parceria. Projeto semelhante, aí já foi emenda parlamentar, foi implantado também, está sendo implantado em Angelândia, nos mesmos moldes. Lembrando que esse projeto de Araçuaí, nós também trabalhamos com adequação ambiental de estradas vicinais, e esse aqui eu destaco como um dos problemas ambientais que existem em qualquer município. As estradas vicinais, com a chuva, mais de 90% dessa água escoa para os corgos e rios, causando assoreamento, turbidez, etc. E o principal, essa água é perdida. Nesse projeto, não, nós tentamos segurar essa água por meio da drenagem e da construção dessas pequenas barraginhas ao longo das estradas vicinais. Então, esse projeto foi implantado no Corre da Vé, em Araçuaí, e também em Angelândia, por meio dessa emenda parlamentar. Nós temos uma parceria também muito importante, e aqui está o representante da Copasa, a Copanor, que é o projeto, o programa que se chama Promananciais. Então, a Copasa tem esse programa que é de, nas bacias hidrográficas, onde a Copasa tem a sua captação de água para abastecimento público, ela, então, está investindo recursos que ela hoje capta da tarifa, então, é um programa que tem recurso vitalício, esse recurso, então, para revitalização dessas bacias de captação da Copasa. E a matéria, então, firmou o convênio, agora no início de 2019 com a Copasa, e vamos atuar, então, na proteção de nascentes, na recuperação de matas ciliares, na construção de bacias de captação de águas, as barraginhas, e na adequação ambiental de estradas vicinais. E, finalmente, eu queria aqui destacar algumas proposições, algumas sugestões, no caso. Nós todos sabemos que está em curso, no Brasil todo, e aqui em Minas Gerais também, o Código Florestal. Nós temos a Lei Mineira, a Lei Florestal Mineira, foi feito o CAR, Cadastro Ambiental Rural, de todos os imóveis rurais, Minas Gerais, foram feitos mais de 800 mil cadastros, em torno de 800 mil cadastros, das propriedades rurais, e vai começar agora, em 2019, o Programa de Recuperação Ambiental, que é decorrente do CAR. O CAR é o cadastro, onde se cadastra a propriedade. E o PRA, chamado de PRA, é o Programa de Recuperação Ambiental, onde as nascentes, matas ciliares, reserva legal, vão ser recuperadas. Esse é um programa de 20 anos, que o produtor tem 20 anos para recuperar, e a EMATER com certeza estará nesse programa. E a Lei Florestal, ela foi muito inteligente, eu diria, muito sábia, ao permitir que na mata ciliar, na recuperação dessas APPs, mata ciliar, nascentes, etc., fosse permitido que em 50% da área sejam plantadas plantas frutíferas, por exemplo, plantas exóticas, que vão, então, cumprir a função ambiental de recuperação dessa mata ciliar, mas, ao mesmo tempo, permitir, então, uma questão social e uma renda para o agricultor. Então, é um projeto muito interessante, nós temos muita esperança de que ele seja implantado com êxito e, com certeza, a EMATER estará junto dos agricultores familiares, principalmente. E aqui a gente lembra da Assembleia, do importante apoio da Assembleia, para que esse programa seja alavancado no Estado. Então, a gente propõe trabalhar em sintonia com o Comitê de Bacia, do Rio Araçai, e trabalhar principalmente nessas questões ambientais relacionadas com o espaço rural. Controle da erosão, diminuição de assoreamento, adequação ambiental de estradas vicinais, proteção de nascente, recuperação de áreas degradadas, entre outras. Eu termino por aqui a nossa breve exposição e aguardamos, então, o momento de a gente ouvi-los e estar também, caso for o caso, responder perguntas aqui. muito obrigado pela atenção de todos. Agradecemos o senhor Enio. Gostaria de dizer que agora, no momento, estão sendo feitas as exposições. Posteriormente, nós passaremos à fase dos debates e ouviremos os convidados posteriormente. Eu gostaria de... Sim, vai ser ouvido. Vai ser ouvido. Depois, nós vamos ouvir também os prefeitos e os vereadores. Agora, nós temos que também levantar a parte técnica. E nós estamos aqui com os órgãos aqui representando o Estado, que também são importantes para que nós possamos fazer uma política de integração. Convido, nesse momento, a senhora Daniela, diretora de Conservação e Recuperação de Ecosistemas do IEF, representando o senhor Augusto Malar, do Instituto Estadual de Florestas. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite em nome do diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas. Cumprimentar a presidente, deputada Rosângelo, deputado Jean e deputado Dalmo. Cumprimentar toda a plateia. Queria dizer da importância de a gente ter esses fóruns para a gente poder conversar e apresentar os esforços, as ações e a convergência de posicionamentos para a gente poder tratar a restauração e a revitalização da bacia, que é muito importante. O Instituto Estadual de Florestas tem um papel importante nessa área de recuperação e preservação dos ecossistemas. E, esse ano, agora, já no mês de julho, nós estamos finalizando algumas ações que vão nos permitir avançar na gestão de territórios e promover efetivo planejamento da forma de recuperação e de revitalização dessas bacias. A gente está falando do plano sistemático da conservação e da restauração, que é um plano que a gente vai estar numa oficina de validação dele. Agora, na semana seguinte, dia 11, 12 e 13, ele conta com a participação de diversos atores, inclusive atores da sociedade, e da academia, as equipes técnicas. Ele passa por vários eixos temáticos relativos à flora, à fauna, a elementos de paisagem, a recursos hídricos. e a importância disso é a gente destacar as áreas prioritárias de conservação e, principalmente, minimizar... A gente, tendo essas áreas prioritárias destacadas, a gente consegue minimizar custos dessa restauração. Então, é um projeto de grande importância e que vem nos auxiliar nessa gestão de território para que a gente possa efetivamente contribuir nessa construção. Além disso, como o Eino já mencionou, a gente está finalizando também o marco regulatório do Programa de Regularização Ambiental. O Instituto Estadual de Floresta, assim como outros órgãos do governo, tem um papel importante de prestar assessoramento técnico para o pequeno produtor e para o produtor familiar na conservação das suas áreas. Nós estamos falando de nascentes, estamos falando das reservas legais, das matas ciliares, das áreas de preservação permanente, que são áreas importantíssimas para que a gente consiga colocar água na bacia, produção de água. Eu acho que o importante é a gente falar em como retornar a água para a bacia. E, indiscutivelmente, a parceria com toda a sociedade civil, principalmente a comunidade local, os proprietários rurais, os proprietários rurais e a população é muito importante, gente, porque a gente não consegue falar em revitalização de bacia se a gente não contar com todas as pessoas envolvidas, agregadas e evitando esforços conjuntos para poder resolver a situação. Eu não quero me estender muito porque eu acho que o importante é que é ouvi-los e gostaria de nos colocar à disposição para poder auxiliar naquilo que for possível. Muito obrigada. Agradecemos a Daniela de Souza, diretora do IEF. E, realmente, são muitos os convidados. Eu quero contar com a compreensão de todos vocês. Tem a parte técnica, teórica e também tem a parte também política e dos representantes que vão trazer aí as suas experiências. E todos vocês que vieram aqui também nós queremos ouvir vocês. Mas nós estamos aqui trabalhando aqui e podendo aqui somar esforços para que governo, Estado, possa também estar engajado com essa luta de revitalização deste rio tão importante para aquela região. Convido, neste momento, o senhor Frei José Natalino Martins para o Cudiberilo e presidente da Caritas de Ocesana. Eu creio, sinceramente, que o que vale neste momento são gestos concretos. Eu jamais, jamais, em nome da Caritas, da Igreja Católica, vou ignorar a questão técnica. Seria um suicídio. Mas eu conclamo primeiro a mim e, por consequência, a cada um. Insisto a não ignorarmos a questão técnica à universidade. Mas, um dia, dizia assim a mim, não podemos dar o peixe, mas o anzol. Entretanto, nem peixe, nem anzol, porque o rio está quase morrendo. Então, todos, todos e todas, em nome da vida, em nome dos sermos cristãos ou não, o rio Araçuaí está morrendo. Concluo com o seguinte, temos no Brasil um dito popular, o seguinte, brasileiro sempre fecha a porta depois de roubado. Eu desconfio sem pessimismo, sem falso terrorismo, que o rio Araçuaí está quase que na UTI. E lamento que o trabalho da UFOP não foi transformado numa política de Estado e muito mais política de governo. concluindo, nós estamos com o tema da CF, Fraternidade e Políticas Públicas. É urgente, meu irmão e minha irmã. Então, o rio Araçuaí pede socorro. 23 municípios, 23 municípios. Todos estão aqui? Não. Mas eu, você, nós estamos. Então, senhora presidente, senhores deputados, vereadores, prefeitos, prefeitas, que tal? Porque amanhã poderá ser um tanto quanto tarde mais. Esta é a minha fala. Muito mais, eu não sou cientista desta área, eu sou teólogo, bibista, pastor católico. Então, teremos sim o momento da tecnologia, da ciência, mas eu quero que os nossos corações se toquem enquanto é tempo. E o vale não é o vale da miséria. E se o rio Araçuaí está morrendo por tabela, o velho Chico, o Setúba, o Fanado. Esta é a minha palavra. Que tal? o quanto antes nós precisamos. Porque eu disse lá com a Copanó, não é, presidente? Voltaremos às nossas casas, aos nossos trabalhos. E alguém vai cobrar do Diógenes, do Lázaro, Tassísio, de mim, da Bruna. E aí? E aí? você vai responder o quê? Que depois, depois de amanhã? Amém? Agradecemos as palavras do Frei José Natalino e convido nesse momento o prefeito de Araçuaí, Armando Jardim Paixão. Jardim, Jardim. Boa tarde a todos. Boa tarde aos ocupantes da mesa aqui, na pessoa do presidente Rosângela. Eu acho que é, para a nossa região, já está, o Araçuaí está quase no fim. Araçuaí é o último município da bacia do Araçuaí. Nós estamos lá no nosso município que o Araçuaí se junta com o Jequitão. Mentira. É. Em Araçuaí, ele só não está seco, porque a água do Setúbal tem uma barragem, uma barragem que deu problema na questão da água. Hoje, nós temos em Araçuaí o ano inteiro uma água suja, uma água de péssima qualidade. O Rio Araçuaí que todo mundo gostava de pescar, de tomar banho. Você vai hoje no Rio Araçuaí e não tem quase ninguém. Praticamente, ninguém vai tomar banho no Rio Araçuaí mais. Por quê? Porque a água está de péssima qualidade. Então, já passou da hora de nos unirmos, questão de melhorar a mata ciliar, recuperar as nascentes e, não sei, talvez até uma barragem para perenizar o Rio, para a gente ter água. Se continuar no ritmo que está, três anos, quatro anos, no máximo, nós estaremos sem água lá para beber toda aquela região, porque não está chovendo. Esses últimos três anos foram muito ruins de chuva. as nascentes foram todas desmatadas, a água não está infiltrando mais e nós estamos tendo muita dificuldade para atender a população das cidades fora da zona rural. O município de Araçuaí gastou, o ano passado, só com carro-pipa, em torno dos R$ 800 mil. Recursos, você sabe, que não resolve. É só emergencial levar carro-pipa. E, esse ano, como choveu menos que o ano passado, estou calculando gastando em torno de R$ 1 milhão só para levar, já estamos levando e continuar a levar água para as pessoas sobreviverem. A água que nós levamos para a zona rural, para as comunidades, é só para a sobrevivência, é só para a pessoa manter a vida. Ele não consegue produzir, ele não consegue gerar renda, a pessoa fica só sobrevivendo lá na zona rural e só com migal e só com ajuda. Então, já passou da hora nós, que somos do Jequitinhonha, somos no Vale, darmos a mão ao deputado, ao doutor Jean, à Assembleia aqui, ao Estado, eu acho que nós temos que ir ao governador e procurar fazer uma política pública. É uma política que não é para amanhã, não. Nós vamos ter que fazer um trabalho para daqui a 20 anos, 30 anos, a nossa região está melhor. É de longo e longo prazo, mas nós temos que começar. nós temos que se iniciar. Nós temos o Instituto Federal, nós temos a Universidade de Ouro Preto, nós temos a Universidade do Valo de Equitinhonha e Mucuri, precisamos da universidade, precisamos do povo, precisamos da política para dar uma sobrevida à nossa região. Porque, daqui a uns anos, todos nós vamos estar morando aqui em BH, ou procurar um lugar que tenha água. Então, acho que nós, que somos políticos, eu estou como prefeito até o ano que vem, nós temos a obrigação de buscar políticas públicas para melhorar a nossa região para que possamos, os nossos filhos, continuar morando na região, continuar morando no Equitinhonha. E é uma região rica, que tem lixo, que tem vários minérios. Nós temos que saber produzir, nós temos que saber extrair desses minérios que têm lá, o recurso para dar uma vida melhor, uma vida digna para as pessoas que moram lá, não para só explorar, deixar só buraco lá, não. Então, nós temos que procurar juntos, nenhuma cidade vai fazer sozinha, nem o deputado vai fazer sozinha, a população inteira, com os prefeitos, com os vereadores, com os deputados, e vir no governo do Estado procurar a melhoria para todos nós lá. Agradecemos o prefeito da cidade de Iraçuaí, Armando Jardim, e convido, nesse momento, o prefeito Lázaro Pereira Neves de Berilo para as suas considerações iniciais. Presidenta, o presidente da comissão de assuntos municipais e regionalizações, eu quero cumprimentar a mesa através dos nossos representantes do Legislativo Municipal, o presidente da Câmara de Araçuaí, o presidente da Câmara de Berilo, e estender as minhas saudações a todos e a todas que fizeram o esforço de estar aqui para poder tratar de algo que é muito importante e significativo para uma região tão sofrida e tão diferente das das mais, que é o Nordeste Mineiro, o Vale de Aquitioia. E cumprimentar, deputado, que, portar em uma região muito diferente e atender a solicitação da nossa vereadora Cláudia, junto com o Legislativo da nossa região, e que fez esse movimento e foi atendido por as demais câmaras municipais, os prefeitos que estão aqui para poder abraçar e dar continuar um trabalho que foi levantado lá atrás. Então, o senhor colocou muito bem quando se diz vamos retomar mais um trabalho e eu quero aqui parabenizar aos deputados da nossa região, como aqui o doutor Jean, o deputado é lá de Carbonita, que agora também vem juntando Assembleia Legislativa para poder fortalecer e colocar as nossas demandas em pauta nesta casa. Falar do Jequitionha, a gente já tem estudos que nos dá a diretriz de que nós vamos ser um deserto. E o deserto, ele começa quando você vê as nascentes, os afluentes se sumindo e isto já vem acontecendo há muito tempo. Mas só que nós, gestores, nós, cidadãos, não podemos esperar que a nossa região verdadeiramente se torne o deserto. e um dos fatores para combater esta tese dos estudiosos que nós vamos ser o deserto é nós começarmos um trabalho de revelitação dos nossos manuciais, dos nossos afluentes e, entre eles, o rio Araçuaí. o qual já está pedindo socorro há muito tempo. Mas eu acredito que nós saímos daqui vai estar com algo bem diferente do que foi levantado lá atrás. Porque nós não vamos deixar que as ações fiquem só em responsabilidade dos dos comitês, nós também temos que empenhar, nós temos que fazer o que nós estamos fazendo, viajar 600 quilômetros, 700 quilômetros à noite ou dia e convocar toda a população, tanto política, quanto aquelas também que são os religiosos e a sociedade civil, para organizar como está sendo organizado. Aqui hoje, eu quero parabenizar a população berlense que está aqui em marça, saiu três horas da madrugada, viajou esse tempo para poder participar deste momento que é tão importante para nós, principalmente do Jequitonha. Eu poderia falar mais, mas eu quero deixar um pouco do meu tempo para os que estão aí na plateia. Obrigado pela oportunidade. Agradecemos o prefeito Lázaro Pereira Neves, que colocou aqui muito bem a realidade que tem enfrentado com relação à escassez hídrica do rio Araçuaí. Convido nesse momento a senhora Bruna de Souza Otoni, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Araçuaí. Boa tarde a todos, a todas. Cumprimento a mesa em nome da presidente Rosângela, cumprimento o Dalmo, o doutor Jean. Agradeço o convite por estar participando da mesa e poder trazer o comitê para falar sobre a bacia do rio Araçuaí. Eu quero registrar aqui que tem os companheiros de comitê na plateia, Prefeitura de Feliz dos Santos, Fabiana, Prefeito Ricardo, Crea, Josias, Prefeitura de Francisco Badaró, Adelino. Na verdade, o comitê é composto pelos 23 municípios da bacia, mas nós temos as representatividades dos segmentos que estão aqui hoje. E eu represento a Prefeitura Municipal de Araçuaí como presidente do comitê. Eu gostaria de colocar, primeiramente, que, quando a gente entra e vai falar sobre água, sobre recursos hídricos, sobre projetos, nós temos que pensar que hoje é o dia do meio ambiente e nós estamos sofrendo um ataque desde o início do governo federal com restrições, com ataques ao Código Florestal, com o sucateamento do Ministério do Meio Ambiente. Então, registro aqui que também não adianta só o governo, nós estarmos aqui se o governo do Estado e nós, como representantes da sociedade, não lutarmos junto ali, próximo ao governo federal e esses ataques que vêm sofrendo no meio ambiente. Então, não adianta a gente estar aqui falando se lá as políticas estão sofrendo ataques veemente. Então, é só para registrar que política não tem que vir de cima para baixo, ela tem que ser com participação social, tem que incluir, tem que convidar os comitês para falar, tem que falar assim, olha, vocês representam um segmento, então, traga suas propostas, vamos conversar sobre isso. Então, o governo tem que aprender isso. Além disso, eu quero pontuar questões da bacia, eu acho que nós estamos falando de Rio Araçuaí, vamos falar dos problemas do Rio Araçuaí e as possíveis soluções. No seminário da MM, nós tivemos o promotor de meio ambiente dizendo que a CEMAD é a segunda secretaria que mais arrecada no Estado de Minas Gerais, só pede para a secretaria de tributos, ou seja, a CEMAD, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, ela tem uma arrecadação própria, ela se sustenta. Então, por que que hoje o governo causa os contingenciamentos, contingenciamentos de recursos para, recursos do Fidro para os comitês? Então, nós temos que falar disso. Se o Estado, se nós estamos aqui clamando para o Estado melhorias, então, por que ele contingenciou nos nossos recursos? Recursos que é para investir nas bacias, nos comitês de bacia que estão sucateados, que, graças a Deus, a gente consegue reunir, porque tem boa vontade e participação dos órgãos e dos municípios e da sociedade civil, porque, senão, nós não estaríamos nem lá lutando pelo rio e nem podendo fazer o nosso trabalho, que, mesmo assim, sendo voluntário, nós estamos ali todos os dias conversando, constituindo grupos de trabalho, os meninos estão aqui do grupo de trabalho para a recuperação da nascente do rio Araçuaí, que nós resolvemos sentar e falar que não temos recurso, então, nós vamos buscar, nós, conselheiros, vamos sentar com as universidades, vamos propor um plano de ação e levar para o Estado. Então, eu gostaria de começar e falar sobre Felizes dos Santos, que a gente também não pode falar de recuperação do rio Araçuaí sem falar de onde vem a água, ali da nossa nascente das tufeiras do rio Araçuaí, as tufeiras onde nasce, onde que contribui para a nascente do rio Araçuaí, ou seja, a preservação da Serra do Gavião, onde que também nasce o Jequitionha, ou seja, já teve tramitação nessa casa a questão das tufeiras, aí da proteção ambiental das tufeiras, então, nós não podemos começar sem falar da regulamentação dessa proteção, porque, enquanto nós tivermos lá em cima, nas chapadas, pisoteios, fogo, ocupação irregular, nós não vamos ter disponibilidade hídrica aqui embaixo, lá embaixo. Então, assim, não adianta a gente começar pensando que vai ser só lá em Araçuaí que nós vamos resolver o problema, não, nós temos que sentar e começar ali em Feliz dos Santos na Chapada do Couto e ver como que a gente vai preservar aquela área. Então, nós estamos estudando essas possibilidades e peço a ajuda de todos, que possam estar aí junto com a gente e as universidades também. E tivemos também na reunião do Comitê de Bacia no Parque Estadual do Rio Preto, no Parque Estadual do Rio Preto, o professor Alexandre Cristóforo falando muito bem sobre a questão das tufeiras, os oito anos de monitoramento e o risco que nós estamos correndo com o fim aí mesmo à escassez do rio Araçuaí. Outra questão que vem mais por meio da bacia aí, que é a manocultura, nós sabemos que a gente tem a maior floresta plantada, 150 mil hectares de eucalipto e, óbvio, algum impacto tem. Tem muitos especialistas que falam que não, outros, mas temos impacto sim na redução. Então, é algo que a gente precisa estudar a fundo mesmo, porque ou você cuida do eucalipto ou você vai ter, você mata a sede da população. Então, várias comunidades estão aí sem água mesmo, devido às grandes outorgas dadas para esses tipos de empreendimento. Sobre a questão também de saneamento básico, a gente já discutiu bastante na reunião anterior e nós precisamos levar essa discussão mesmo para as empresas de saneamento, para a gente rever essa questão que o corpo hídrico tem que ser o destinatário, que faça a destinação final do efluente, porque a gente sabe que não tem tratamento 100%, então, nós vamos captar uma água boa e devolver sempre uma água inferior. então, nós temos que promover dentro do Estado os debates sobre o reuso, sim, eu fatizei na reunião anterior, então, se a gente quer mudança, a gente tem que trazer para esses espaços, e o Tiago pode até falar também, não é, Tiago, você está em uma comissão sobre a questão do reuso. Ocupação irregular com a supressão das APPs. É nítido que, ao longo do Rio Araçuaí, nós temos muitos problemas na questão da supressão das APPs e o que gera erosão, aí o Rio vai matando o Rio aos poucos, essa ocupação irregular, aí a gente fala assim, mas nós conscientizamos, às vezes a gente trabalha para conscientizar empresas grandes, mas não pequena agricultor mesmo, porque as políticas, às vezes, não têm acesso mesmo, não têm acesso ou acho que está errado, é uma cultura, é coisa cultural, é difícil, então tem que ter um programa para acompanhamento eficaz, porque se acompanha um dia, no outro já está de outra forma, então nós temos que prestar atenção nessa questão, se a gente quer a sobrevivência do Rio. Resíduos sólidos, dentro, nós sabemos que no Jequitinhonha, principalmente no JQ2, nós não temos aterro sanitário, nós só temos lixões e aterros controlados, então, consequentemente, nós temos uma poluição do nosso lençol freático, pois tudo que vai aterrado ali não está sendo aterrado de forma irregular, então, impacta nos nossos afluentes, sim, o chorume gerado ali impacta, sim, no nosso rio Araçuaí, então, nós temos que pensar sobre essa questão também. Mineração também, por quê? Eu falo fiscalização. O órgão ambiental tem uma pessoa para rodar o Jequitinhonha de Diamantina até o Menara, até o final. Aí, o que acontece? Você acha que todas essas empresas estão cumprindo tudo regularmente mesmo? Não tem fiscalização, nem sempre, cumprem, preferem pagar um alto de infração do que cumprir a legislação. Então, há um impacto na bacia também por questões da mineração. As outorgas também, gente, nós temos vários problemas por questão também de não cadastro. Aí, a gente fala, mas o pequeno agricultor ou os pequenos núcleos não fazem cadastro da outorgue. Mas, será que essa política chega também a eles? Às vezes, a pessoa está lá tão isolada e acaba que não chegando a ele. Então, quem é beneficiado, quem diretamente se beneficia disso são os grandes que vão fazer a regularização ambiental do seu empreendimento, porque, se não tem cadastro na bacia, automaticamente tem disponibilidade hídrica. nós sofremos isso também dentro da gestão do Rio Araçuaí. Eu quero enfatizar a questão das barragens. Eu peço à CEAPA, encarecidamente, que comece a participar do comitê. Nós tivemos uma reunião apenas que a CEAPA compareceu. O companheiro falou que da EMATÉ, uma reunião apenas que a EMATÉ compareceu esse ano. Então, a gente tem que estar por dentro do que a EMATÉ está trabalhando, o que a CEAPA pensa. Então, como a gente vai falar sobre as barragens do Calhauzinho e Setúbal, que impactam diretamente no Rio Araçuaí, se eu não tenho dentro do meu comitê a presença mesmo do Estado que representa aqui hoje ela que é, ela que toma conta das barragens. Hoje, nós temos um problema muito grave na barragemagem do Rio Setúbal. por negligência do Estado. O Estado não cumpriu nenhum, nem um programa que estava no plano de controle ambiental da barragem do Setúbal. Inclusive, não cumpriu nada que estava no parecer técnico do IEF. Ou seja, era uma tragédia anunciada. cadê o Estado nesse momento para nos dar uma resposta? para retomar esse licenciamento? O Estado, antes, Rural Minas, que operava, hoje operado pela CEAPA, simplesmente não tem licença de operação para a barragem de Setúbal. Não existe, parou-se na licença de instalação, só prévia e instalação. Então, como você consegue monitorar os impactos, tentar mitigar os impactos se o próprio Estado coloca para operar um embarramento totalmente irregular que, hoje, está matando tudo abaixo? Como as pessoas bebem lama? Então, nós temos que começar a acordar aqui, aqui nessa mesa, que é o Estado que provocou isso. você tentou levar água, mas causou um problema muito maior. Então, é a hora de a gente chegar junto com o Estado. Ou você faz aquilo, licencia, regulariza os barramentos, regulariza o barramento do Setúbal, que está matando o Rio Araçuaí. Inclusive, essa semana, eu recebi as fotos de que saía da torneira do Rio Araçuaí depois do tratamento da Copasa, que não conseguiu tratar direito as primeiras águas estavam saindo da cor turva, claro, um pouco menor, por conta da questão da barragem do Setúbal. Então, nós temos que começar a dar nomes para poder resolver o problema. Aí, você me fala, eu cobro de um agricultor que ele quer implantar na barragem do Setúbal, do Setúbal, não do Calhauzinho, um empreendimento, e falo, olha, eu preciso da sua outorga. Aí, ele vira para mim e fala, mas como eu vou ter outorga se a barragem não é licenciada? Como eu vou licenciar, vou retirar lá se a barragem não está, se o barramento não está licenciado? Ou seja, quem que deveria ter licenciado? É do Estado. Quem tem o sistema de licenciamento? É o Estado. Então, por que não licenciou? Porque vai ter custos, porque você vai ter custos ali para manter os programas ambientais? Se a empresa tem custo, o Estado tem que ser responsável também. A gente tem que parar de ficar colocando culpa nos outros e falar, olha, vem cá, vamos resolver o problema, eu quero saber quanto você vai investir para resolver esse problema. Então, é isso. Outra questão que é bom a gente sempre lembrar e enfatizar que nós precisamos ter também nos municípios o fortalecimento das esferas ambientais. A gente sabe que não é todo município que quer trabalhar o meio ambiente, porque o meio ambiente é difícil, vai de conflito e interesse. Se você não tiver um codema ali bem estruturado, atuante, uma secretaria de meio ambiente que vai falar disso, disponibilizar recursos para isso, pouco você vai conseguir avançar. Então, nós também, como municípios e prefeitos, a gente tem que pensar que nós temos o nosso dever de casa, e nosso dever de casa é estruturar os órgãos ambientais que estão ali, não é para multar ninguém, é para defender toda uma população, não é o interesse só de um, mas o interesse de todos. Então, eu coloco essas questões, acho que a gente tem que debater em cima, mesmo porque, para a gente ter alguma resposta, eu solicito à mesa que possa encaminhar o requerimento à CEAPA para que ela cumpra o seu dever com as barragens do Setúbal e a barragem do Calhauzinho, e peço também, carecidamente, aos deputados que se mobilizem para a defesa das tufeiras, porque a gente é a sobrevida do Jequitinhonha e a sobrevida do Araçuaí também, e solicitar aos órgãos ambientais aqui presentes, de política ambiental aqui presentes, o fortalecimento mesmo. A gente tem que fortalecer os comitês, não reduzir, nem regionalizar, sim fortalecer. Então, essa é o que eu deixo aqui para vocês. agradecemos à presidente do comitê da base hidrográfica do Rio Araçuaí e aos demais expositores. Eu gostaria de reafirmar aqui no máximo cinco minutos, porque eu sei que muitos querem falar e diante da representatividade que tem essa audiência, ela é muito importante, que nós possamos abrir esse espaço, que todos vocês que estão aí na plateia, que vocês também possam participar e possam se manifestar. Eu sei que viajaram mais de 600 quilômetros, mas agora nós estamos já finalizando aqui com poucas falas ainda. Eu gostaria de convidar o Tadeu José de Mendonça, vice-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, representando o senhor Francisco Eduardo Cansado. Seletíssimos deputados que acompanham a mesa, presidente Rosângela Reis, deputado Jean Freire, deputado Dalmo Ribeiro, demais deputados que estejam presentes nesta casa, cumprimentar como ex-prefeito o prefeito de Araçuaí, Armando Jardim, em nome de quem cumprimento os demais prefeitos aqui presentes, os vereadores aqui que se fazem presentes, na pessoa do vereador Lázaro, desculpe, Demário Vieira Batista, presidente da Câmara de Araçuaí, gostaria de cumprimentar os demais vereadores que se deslocaram 600 quilômetros para aqui estar, com os meus parabéns. Em Bóbel, eu encontro a melhor definição para todos os nossos medos quanto aos rios. Veias dos corações de todos os sistemas que compõem a nossa caixa d'água. Os direitos do homem são direitos herdados, conquistados por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes. Velhos poderes que não acatam as matas ciliares, as reservas, solta o gado sobre as nascentes. velhos poderes que olham apenas o próprio umbigo. A água faz parte do patrimônio do planeta, cada continente, cada povo, cada razão, cada região, cada cidadão plenamente responsável aos olhos de todos. A água é a seiva do nosso planeta. Ela é condição essencial da vida de todo vegetal, animal ou ser humano. sem ela não podemos conceber como seria a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. O Rio é a veia mestre que nos leva ao futuro. Toda a nossa solidariedade à bacia do Araçuaí, das falas da excelente Bruna, de todos que estão aqui. É nosso dever protegê-lo, tratar os esgotos, cuja consciência nos convém, nos convida, nos convidou, nos oportunizou a reflexão desta manhã. Estamos fazendo tudo o que devemos na Copasa, na Copanor, ainda não. somos carentes de recursos e estamos dando um passo positivo através das audiências públicas para estarmos mais próximos do povo. Temos que caminhar muito, muito, mudar costumes, conceitos arraigados. Saneamento é obra enterrada de difícil lembrança e reconhecimento, mas esse é um velho ditado. São obras de difícil realização, sim, dos 623 municípios da Copasa, 75%, graças a Deus, já dispõem de tratamento de esgotos, podem perguntar, mas e e os outros? Bem, os outros, nós estamos trabalhando para que cada município, respeitando a titularidade conquistada a partir da Constituição de 88, respeitando a decisão municipal, nós estamos procurando conversar com os prefeitos para que possamos assinar o convênio, o contrato de concessão, para que, assim decidido, nem ouvido das populações, possamos caminhar conscientemente para o tratamento dos esgotos e devolver ao Araçuaí água boa. Mas, apenas estamos falando do Araçuaí, e se nós alargarmos as nossas vistas aqui, ainda falaremos um dia sobre os inúmeros, sobre os 28 lagos de Minas Gerais que estão cada dia mais tóxicos. Mas nós estamos trabalhando o Araçuaí, graças a Deus. O Pró-Mananciais, como já dito aqui pelo meu colega da EMATER, é um projeto coincidente com os objetivos da EMATER, é um projeto que hoje tomei conhecimento, absolutamente coincidente com os trabalhos da UFOP, queria pedir desculpas ao professor Flávio pelo desencontro, porque, pessoalmente, eu estive duas vezes na universidade, nos preocupa a questão do tratamento dos esgotos daquela região pelo deságua e no Alto Velhas, mas, minimamente, nós já estamos em Carbonita, Turmalina, Capelinha, Miras Novas, Araçuaí, com o projeto Pró-Mananciais. não investimos muito, mas R$ 423.282,46 já faz uma diferença. E qual que é a principal diferença? A principal diferença é que não somos nós os principais atores nesse processo, é o povo local, são os colmeias, são coletivos locais que decidem, que se reúnem e a quem nós apenas apoiamos, porque o Pró-Mananciais, como já foi dito pelo colega aqui, é o reprantio, é a conservação, é o socorro das nascentes, é o futuro que não é de muito curto prazo, mas é o futuro, é o futuro da criança que comparece nas nossas reuniões, que nos emociona cantando a canção do vale e que diz para o seu pai, o pai, trouxe uma muda de árvore da escola, queria que o senhor plantasse na frente da nossa casa, no nosso pátio, são essas crianças que vão fazer o nosso futuro, prefeito. E o processo de educação, o processo de conscientização, alguém já disse aqui, por que não nós tratarmos, buscarmos reservas das águas de chuva? O uso consciente nos faz lembrar hoje, citei de manhã, das nossas inúmeras falhas, mas tem alguns exemplos interessantes, nós perfuramos um poço no município, a água não deu para o começo, perfuramos o segundo, a água não deu para o começo, perfuramos o terceiro, faltava água. Nós começamos com a conscientização para a hidrometração da água. o primeiro poço foi suficiente. Então, isso significa o que? Um exemplo típico que o uso racional da água é o nosso principal desafio e a nossa principal preocupação estão aqui os vereadores, que nós possamos somar todas as forças dos municípios como o ideal do Provananciais. O ano passado, 118 mil árvores foram plantadas. investimos 28 milhões em 116 municípios, esse ano mais 60, e nós queremos chegar a todo o Estado, mas é um passo a passo. Esse projeto, para esse projeto, reforço o convite a Caritas, a todas as religiões, associações comerciais, todos aqueles que se dispõem a somar conosco, e, na realidade, não vão somar conosco, vão somar com a comunidade, na realidade, nós estamos fazendo apenas a soma dos elos para que o Provananciais possa, cada um no seu esforço, sem pesar para ninguém, a Prefeitura que coloca uma máquina, o Sindicato que coloca um trator, a Emater que coloca tecnologia, seus técnicos, mudas, o IEF, enfim, todas as forças do Estado que estão às vezes dispersas no mesmo município, mas com o mesmo desejo, a Câmara, que é o elo com a população, que está ali de frente com o povo, enfim, o Provananciais é a soma, portanto, não é por menos do que isso que é o projeto já premiado pela quinta vez pela Organização das Nações Unidas, um projeto que estava no sul, que a Copaz importou para Minas Gerais e fez dele uma esperança, uma centelha para que nós possamos continuar sendo, pelo menos, a caixa d'água do próprio Estado. Nós contamos com todos e estamos à disposição para os questionamentos. Obrigado. Agradecemos a exposição do senhor Tadeu José de Mendonça e convido, nesse momento, o presidente da Câmara Municipal, vereador Demário Vieira Batista, para suas considerações por cinco minutos. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar os meus colegas vereadores de Araçuaí. Em nome deles, eu cumprimento os vereadores das demais cidades. Quero cumprimentar o prefeito municipal de Araçuaí, Armando Jardim, e assim faço mesmo, cumprimento os demais prefeitos. Em nome da deputada Rosângela, cumprimento todos os deputados aqui presentes e os demais componentes da mesa. Primeiro, eu quero deixar aqui meus parabéns a todo esse povo que está aqui. É uma audiência muito expressiva. Eu confesso que eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que tem aqui. Isso é prova do que nós estamos passando. O medo de ficar sem água é muito grande. Foi dito aí que é 23 municípios. Até acho que poderíamos ter iniciado antes, mas ainda há tempo, há tempo hábil para isso. então eu quero deixar aqui um recado ao deputado Dal, me levantou, que se eu pedir o deputado Jean, o deputado Marquinhos, o deputado Igor, que hoje nós já temos representantes estaduais e federal, talvez possa soar que eles são da região, são do vale e está puxando sardinha. E não é isso. Então eu gostaria que o deputado Dal levasse para os colegas deputados a situação que era a sua aí, a situação que é o vale de Jequitonha. E do fundo do coração eu espero que o resultado dessa audiência chegue até o governador de Minas, o Romeu Zema. E por que não até o presidente Jair Bolsonaro? Porque nós do vale, doutor Jean, deputado Jean Freire, nós sempre fomos tratados, parece que o vale não existe, sempre fomos esquecidos, agora hoje nós já temos, como eu disse aqui, já temos deputados estaduais, já temos deputado federal. e eu espero que de fato a partir de agora até com esse novo governo que chegou pelo menos com novos propósitos, que de fato nós possamos ser enxergados com um par de Minas, porque nós também somos mineiros. E eu vejo aqui com muita clareza, eu tenho certeza disso, que qualquer deputado, deputada Rosângela, que vocês chegarem e falar como é a situação de Araçuaí e do vale de Chonha, nenhum deputado vai ficar com ciúme, talvez do governador, olhar com mais carinho para uma região que há tantos anos ficou abandonada. Então, eu saio daqui esperançoso hoje, acreditando que teremos resultados positivos e que de fato nosso vale seja visto como a parte de Minas Gerais que somos, afinal, nós merecemos respeito. Um forte abraço e uma boa tarde a todos. Agradecemos o vereador De Mário e convido nesse momento o presidente da Câmara Municipal de Berilo, Silvano Esteves de Souza para tecer as suas considerações. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Rosângela. Quero cumprimentar os colegas vereadores da minha cidade de Berilo, cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes e também parabenizar a população de Berilo que está aqui presente, que vem máxima para essa audiência. e também agradecer o deputado Dalmo por ter acolhido o requerimento da nossa colega vereadora Cráudia e de outros dois vereadores da cidade de Berilo por estar fazendo essa audiência para nós demandar a situação do rio Araçuaí, que é um rio que vem morrendo há muito tempo. E contamos aqui com os deputados que ter voto naquela região para que nos ajude o deputado estadual, o deputado federal, tem aqui o pai do Igor Tim, representante aqui do deputado Zé Silva, o deputado Diego Andrade hoje é líder da bancada mineira, foi um dos deputados que tirou, ficou em segundo lugar na nossa cidade, e por isso contamos com a presença deles nessa demanda que é do nosso rio Araçuaí. E aqui eu peço, mais cedo, teve uma reunião com, uma audiência com o deputado Jean Feige, que era o presidente da comissão, onde estava o presidente da Copa Nó. Pedimos aqui o presidente da Copa Nó, se ele resolver o problema do esgoto na nossa região, ele vai estar ajudando a salvar o nosso rio Araçuaí, porque o esgoto daquela região é toda jogada no rio Araçuaí. Berilo, mais de 50% do esgoto é jogado a céu aberto no rio sem tratamento. Por isso, se tratar do esgoto da nossa cidade, da nossa região, vai estar salvando o nosso rio Araçuaí. E contamos aqui, esperamos que essa audiência saímos daqui, com solução para resolver a vida do nosso rio Araçuaí, que já vem morrendo há muito tempo. Agradecemos o vereador Silvano Esteves e gostaria que nós já estaremos abrindo para a plateia e a assessoria técnica já está acolhendo as perguntas. Quem tiver alguma pergunta, favor anotar e depois também tem um microfone, pode dirigir ao microfone, nós daremos para vocês três minutos no máximo para cada um se manifestar aqui dirigindo ao microfone. por último, o deputado Jean ainda tem a falar, mas tem aqui a Claudineia, Claudileia. Passo a Claudileia, depois a vocês, o deputado Jean está abrindo mão da sua fala no momento, para depois ele fazer o fechamento. Ok? Então, convido a Claudileia Viviana de Oliveira para que faça suas considerações. Obrigada, deputada, boa tarde a todos. Boa tarde a todos da mesa e, em especial, ao nosso deputado Dalmo Ribeiro. Agradeço demais ao deputado que segurou essa ansiedade no coração dele. Falou, calma, menina, essa menina do norte, calma, que vai dar certo. Esse sonho tão grande, esse sonho que a gente vinha buscando. Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, em especial o Tom de Carrim e o neném de Delcides, o Arley, que abraçaram comigo essa causa, falou, pode ir, que a gente está junto. E os vereadores de Berilo o tempo inteiro deram esse suporte e sentada aqui hoje olhando para a região, que dá para ver, graças a Deus, praticamente todo o Vale de Kitioni aqui presente. Isso enche o nosso coração de esperança, isso enche o coração de esperança. E saber que todos saíram de sua casa a 600, 650 quilômetros e vieram para cá em busca do nosso maior sonho que é o nosso Rio Araçuaí. Então, nós estamos falando a mesma língua, é isso que nós desejamos, é isso que nós queremos. E quando o doutor Tadeu, já presidente, vice-presidente da Copasa e vai assumir a presidência da Copanó, quando ele já destacou a questão do esgoto, já deixa o nosso coração um pouco tranquilo, porque, como o presidente da Câmara de Berilo disse, um dos maiores poluentes hoje do Rio Araçuaí é a Copanó, é a Copanó, um dos maiores poluentes hoje do nosso Rio Araçuaí. E sentada aqui ao lado do representante da Amadei, fico feliz e, ao mesmo tempo, faça uma solicitação. Vamos ser mais parceiros. Nós, municípios de pequeno porte, a gente precisa ir muito, mas muito mesmo da EMATER. A gente precisa dar as mãos, a gente precisa que a EMATER esteja de portas abertas para, quando a gente chegar lá, a gente ser atendido. E aos deputados é que dê o suporte para a EMATER. Às vezes, a gente chega até a EMATER, mas a EMATER não tem o suporte. eles têm o corpo físico, mas não tem o recurso para trabalhar. Ao IGAM, representante do IGAM, quando tiver que fazer a liberação das autorizações, vão em loco, por favor. Não libera só do escritório, não. Tem muitas empresas grandes chegando na nossa região, fazendo a captação de água, conseguindo as liberações ambientais, sem que o IGAM vá lá conferir se realmente o que está acontecendo. E quem está sofrendo com tudo isso, a gente, ao IEFA, também, vamos sair do escritório, colocar o pé no chão, o pé lá no nosso vale, para entender a nossa necessidade, o que a gente vem passando. E ao olhar, deputados, para todo esse pessoal aqui presente, todo esse pessoal aqui está disposto a colocar a mão na massa? Nós estamos dispostos a trabalhar. Precisamos saber como. temos muitos diretores de escolas presentes aqui que saíram das suas escolas, representantes do Sindicato de Trabalhadores Rurais, que querem trabalhar, mas como? Às vezes, a gente procura uma muda de árvore para plantar e a gente não consegue parceiros para fazer a doação. Como que a gente vai trabalhar lá no vale se a gente não consegue fazer parceria? Nós temos engenheiros ambientais, ou a galera de engenharia, eles acordaram de madrugada e vieram para cá, estão dispostos a abraçar a causa com a gente, mas como? Como? Se nada chega para a gente. Então, nós queremos trabalhar, queremos ajudar o governo do Estado, entendemos que o Rio é nosso, mas nos deixe fazer isso com vocês. Pensem em uma forma de falar, olha, enquanto nós vamos pensar nas barragens, nas barragens de contenção, nas curvas de nível da EMATER, nos açudes, vamos liberar as mudas de árvores para as escolas estaduais? Vamos ajudar a Cáritas de Ocesanas com a captação de água? Vamos ajudar mais a EMATER a ver a captação de água, como que faz? A gente quer trabalhar. Nós temos várias nascentes para fazer a revitalização, várias nascentes. Nós não conseguimos um parceiro para dar um curso para a gente. Não conseguimos um parceiro para dar o curso para a gente trabalhar a revitalização das nossas nascentes. E quem vai fazer a mão de obra? É nós. Nós é que vamos fazer a revitalização. Imagina os 23 municípios fazendo a revitalização dos seus córregos. Que maravilha que seria. enquanto a gente estiver fazendo a revitalização dos nossos córregos, o Estado vai investir pesado. Então, a gente precisa desses parceiros. E nós vamos sair daqui, eu já quero sair daqui com um cartãozinho de quase todo mundo, do Dalmo, eu não preciso, porque eu perturbo o Dalmo dia e noite, mas para a gente continuar perturbando vocês. Perturbando e sair com iniciativas concretas, bem concretas, e, de preferência, parceria lá com o FOP também para colocar o Flávio na região de novo para poder nos ajudar. E ouvir cada um representante do Vale, porque nós viemos aqui para isso. Então, a gente precisa ouvir vocês, ouvir diretores de escola, ouvir representantes dos sindicatos, ouvir cada um de vocês aqui. Não esquecendo os filhos do Vale, da BR-367, que vieram hoje para abraçar a causa com a gente. Muito obrigada de coração. Se eu pudesse, eu dava um beijo em cada um. Tão feliz que eu estou aqui por ver o Vale de Giaquitione aqui presente. Muito obrigada, gente. Agradecemos a vereadora Claudileia Viana. Passemos para a fase dos debates. Todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone e, ao iniciar sua fala, o participante deverá informar seu nome e a entidade que representa, quando for o caso, para efeito de gravação desta reunião. nós temos aqui várias inscrições aqui. Acredito que nós tenhamos aqui mais de dez. Isso é ótimo, isso é ótimo, porque agora nós estamos passando aqui, deputada Diana, a fase dos debates para ouvir aqui vocês que vieram de tão longe. E eu solicito cada um que se dirija ao microfone, à tribuna. Como nós precisamos de dar agilidade, celeridade no processo, eu gostaria, eu vou chamar um para poder já dirigir, mas, posteriormente, já falo o segundo nome para que ele possa ficar mais próximo, para ter o acesso mais rápido à tribuna. Está ok? Então, nós vamos aqui iniciar convidando o senhor Diógenes Timo, prefeito de Virgem da Lapa. Por três minutos, prefeito. convido, posteriormente, o senhor Josias Gomes Ribeiro Filho, membro do Comitê do Rio Araçuaí. Excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimos senhores prefeitos, excelentíssimos senhores vereadores, meus senhores e minhas senhoras. É lastimável, não é? Que nós estamos chegando no Vale do Jequitinhonha assistindo a morte do Rio Araçuaí. Mas nós estamos acostumados com isso, isso não é estranheza para nós, não. Por quê? As injustiças que cometem com o povo do Vale do Jequitinhonha, com o progresso, porque o progresso não chega no Jequitinhonha, por motivos das políticas públicas do governo, que o governo não tem o menor interesse de promover melhorias no Vale do Jequitinhonha. O governo tem interesse só de buscar os votos do Jequitinhonha. E me causou bastante estranheza, deputado, Dalmo Ribeiro, quando recebi o seu convite. Dalmo Ribeiro, um deputado que quase que não tem nada a ver com o Vale do Jequitinhonha, me causou espécie. Mas eu quero aqui, nesse momento, parabenizá-lo, viu, por essa iniciativa, sabe, e nós temos que botar isso para valer. Essa audiência pública, ela tem que valer, porque, senão, o rio vai secar, o rio que já transportou tantas mercadorias de Araçuaí, antigamente, antigamente, tinha as canoas, que era o meio de transporte de Araçuaí para Jequitinhonha, para Almenara, e hoje, talvez, tenha nenhum caiaque, né, nenhum caiaque consegue navegar no Jequitinhonha. Então, meus amigos, foi bom que nós viemos, lideranças, prefeitos, vereadores, líderes comunitários, foi bom que nós estamos aqui, né, para começar, eu sempre falei lá na MEG, todo dia que vou na MEG, está aqui o Armando, está o Lázaro, vamos tomar uma atitude com o rio Araçuaí, porque, senão, o rio Araçuaí vai secar. e nós estamos dando o primeiro passo, mas esse passo, né, tem que ser dado com os pés firmes, sabe, para que não aconteça mais injustiças com o nosso povo. A minha neta, esses dias, fui levar a minha neta para nadar no Iaraçuaí, quando assustei, minha neta estava do outro lado, minha neta tem seis anos, quando assustei, minha neta estava do outro lado, falei, gente, como é que essa menina conseguiu atravessar esse rio? Por aí, vocês tiram ideia da situação que está o rio Araçuaí. Muito obrigado, um abraço para todos. Agradecemos o prefeito Diógenes e convido Josias Gomes. Josias, por favor, nome completo e a instituição que representa. Boa tarde a todos. Josias Gomes Ribeiro Filho, eu represento o comitê de bacia, GEC 2, comitê de bacia do rio Araçuaí. E eu queria fazer coro também com as palavras do prefeito Diógenes, a situação é que se encontra o rio. Todos nós sabemos da escassez hídrica, do terreno semiárido, que é o vale do Jequitonha, mas nós sempre tivemos dois rios caudolosos de 400 e 500 quilômetros, que percorre e serpenteia todo o vale do Jequitonha e com diversos córregos perenes durante décadas, durante milênios. Meu pai costumava dizer que meus avós vieram da Bahia fugindo da fome e se reuniram ali no Jequitonha porque ele tinha água e no Araçuaí tinha água. E hoje nós vivemos essa escassez hídrica, muito fruto do descuido de anos, da pecuária, por exemplo, extensiva com vultos financiamentos do Banco do Brasil que praticamente desertificou toda a nossa região do vale de Jequitonha. Hoje nós não temos nenhuma mata ciliar, quase que uma supressão absoluta e total. E, como disse o Diógenes, a vazão do rio Araçuaí e do Jequitonha reduziram de maneira bruta a olhos vistos e chega hoje a, no caso de Araçuaí, a ínfimos 10, 12 metros cúbicos por segundo. Então, o rio pede socorro, a situação é grave, não é recentemente, coisa de 10 anos, tivemos a inauguração da barragem do Setúbal, que para muitos, e principalmente para o povo ali de perto, de Genipapo, de Minas, seria a redenção daquela região com água farta para propiciar diversos tipos de agricultura, de irrigação, de piscicultura. Infelizmente, a barragem, nos dias de hoje, se transformou em uma tragédia com as águas altamente turvas, com amarelo tijolo, com alta turbidez, em que nem a Copa Nor consegue, com tratamento, colocar a água em condições de potabilidade para atender as populações. E, por não conseguir, o Ministério Público entrou com ações e hoje nem sequer se cobra pelo abastecimento de água na cidade. caminhões-pipas têm que levar água às comunidades próximas de Araçuaí para atender aquelas populações. E estão entregando sulfato de alumínio para que o cidadão do campo, que não tem experiência com esse produto químico, possa fazer a decantação e a sedimentação da água. Então, a situação é bastante grave, isso teria que ser uma situação provisória, muito provisória, mas a gente não vê no horizonte qualquer vontade ou decisão de governo para resolver essa questão. Infelizmente, foi uma barragem que custou 200 milhões de reais aos cofres públicos, pagos com dinheiro, obviamente, do cidadão contribuinte, entrega ao Estado. É coisa de 10 anos e o Estado não consegue dar manutenção, não consegue fazer as operações. Nós tínhamos lá equipamento sofisticado de transposição de peixe no período da Piracema, equipamentos que custaram 2, 3 milhões de reais. Esses equipamentos jamais foram utilizados. Até a iluminação, até a energia elétrica da barragem de Setúbal foi cortada há coisa de 5 anos. Então, o trabalho que deveria ser feito com equipamentos sofisticados, que ali se encontram, hoje são feitos com a mão, com o braço humano. Pessoas demoram, às vezes, 3, 4, 5 horas para conseguir uma dosimetria de vazão de 3 metros na mão, no braço, para rodar aquele gigante registro de gaveta quando isso deveria ter sido feito através de equipamentos. Então, há um completo e absoluto abandono daquela situação de uma barragem que significou para todos nós e significaria para todos nós a nossa redenção. E o Araçuaí precisa urgentemente de barragens. Nós nem discutimos isso, porque há quem seja contra barragens, mas eu, pessoalmente, falando em meu nome, acho que nós temos que retomar os estudos que foram feitos desde ainda da época da Codevale para que possamos ter ali pelo menos três barragens ao longo dos 400 quilômetros do rio Araçuaí e podemos salvar o nosso rio de uma maneira definitiva. E, para isso, é deputado Dalmo, deputado Jean Freire, prefeitos aqui presentes, nosso prefeito de Araçuaí, Armando Jardim, temos todos que unir forças, não temos que fazer críticas agora gratuitas a um governo recém-empoçado. É um problema que vem de longe. E agora, juntos, emanados, que nós possamos dar uma solução definitiva para que nós possamos ter esse rio para a neta, para a bisneta do nosso prefeito de ordem, para os nossos filhos e netos, se Deus quiser. Um abraço fraterno, estamos juntos nessa luta. Agradecemos o Josias Gomes, registramos as presenças dos vereadores Rodrigo Braga, Leonardo Carvalho, da cidade de Maria da Fé, o município mais frio de Minas Gerais. Convido Olídia Alves para dirigir ao microfone, por favor, dizer o nome completo e a instituição que representa e convido posteriormente João Odilon Rodrigues Mendes. Boa tarde a todos. Na pessoa da querida Rosângela, cumprimento todas as autoridades aqui presentes e também todos os colegas que aqui se encontram. Quero deixar para vocês aqui uma simples mensagem. O Rio Araçuaí corre de noite e de dia, levando a todos vida, paz e alegria. hoje tão triste por receber tanta judiação. Vem pedir socorro para continuar fazendo de todos uma feliz nação. Por esta boa causa, estamos aqui para que todos vocês, autoridades, nos ajudem a recuperar o nosso tesouro, que é o Rio Araçuaí. Obrigada pela oportunidade. Agradecemos a Lídia e convido agora João Adilson. Nome completo, João Adilson e a instituição que representa. Bom, primeiramente, eu queria cumprimentar a deputada Rosângela Reis, na pessoa de quem também estendo meus cumprimentos aos demais integrantes da mesa, deputado Dalmo Ribeiro, não tinha o prazer de conhecer, estou tendo nessa oportunidade, deputado Jean Freire, já nos encontramos hoje pela manhã em outra reunião de relevada importância também. Meu nome é João Adilson, como já anunciado por esta mesa, sou advogado, sou assessor jurídico da Câmara Municipal de Berilo, desde o ano de 2015, tenho o privilégio de trabalhar junto aos vereadores ali em Berilo, e mais precisamente desde essa época eu tenho acompanhado a luta daqueles vereadores daquela nossa região, sou do município de José Gonçalves, ali vizinho, então tenho acompanhado desde aquela época a luta daqueles vereadores, prefeitos, lideranças locais e regionais, a preocupação deles em relação à situação caótica que o Rio Araçuaí enfrenta. Gostaria também de registrar meus cumprimentos aos vereadores de Berilo, estiveram os nove presentes aqui nessa sessão, prefeito de Berilo também, prefeito de Francisco Badaró não está presente, mas estava aqui também. essa participação maciça, senhora presidente, revela quão preocupados nós estamos com a situação do Rio. Um Rio que, embora eu seja menino, me considero assim, desde criança ouvi muita história do Rio Araçuaí, um Rio que causava medo, que oferecia, devido às histórias de homicídio, de pessoas que faleceram por afogamento em razão do grande volume de água. Hoje o Rio, ele nos causa espanto e nos causa medo por outro motivo. A gente vê o assoreamento acelerado do Rio, devido a diversas causas que não vamos repetir aqui, porque todos conhecemos. E se a gente for apontar causas, for apontar culpados, a gente não consegue voltar para casa com nenhuma solução. Mas aqui estamos reunidos com profissionais da parte técnica, já ouvimos, ouvi ali atentamente a exposição de cada um, embora me ausentei por alguns minutos, mas eu queria deixar aqui dois caminhos que esta comissão, junto com a Assembleia Legislativa, junto com o governo estadual e, quem sabe, o federal, dois caminhos que a gente possa traçar, unir forças, para que a gente possa trazer um pouco de melhora acerca dessa situação. O primeiro seria a fiscalização. Nós temos uma situação de desmates, desregrados, temos uma situação onde o rio, boa parte dele, a maior parte dele, não possui mais mata ciliar, temos o cultivo do eucalipto, que traz uma preocupação para a população ali na nossa região, embora tenha outras causas também, não vamos dizer que o eucalipto seja o único vilão, mas é preciso que os órgãos fiscalizadores sejam mais presentes e não para multar o pequeno trabalhador, o agricultor familiar, mas principalmente para fiscalizar as grandes empresas que extraem lucros da nossa região e pouco fazem ou nada fazem em prol do meio ambiente. Esse seria um importante caminho. O segundo caminho seria investimento. Eu tenho batido nessa tecla porque tem diversos órgãos que sozinhos elaboram projetos, fazem reuniões, se empenham em resolver essa situação com projetos de revitalização, recuperações de nascente, projeto Barraginhas, que foi colocado ali pelo nosso representante da EMATER, mas todos esses projetos se esbarram na falta de investimento e a gente vê, nós temos uma realidade hoje, onde, infelizmente, nem o governo estadual, nem o governo federal pautou a proteção ambiental como uma de suas prioridades. Isso é uma grande tristeza para nós e a gente queria pedir o apoio dessa casa legislativa nas pessoas dos integrantes dessa comissão, que pudéssemos, que possamos unir forças para que o governo estadual, para que o governo federal possa pautar esse assunto como prioridade, porque depois que o Rio acabar, não vamos ter moradores, não vamos ter eleitores, não vamos ter vida naquela região. e essa é a preocupação que nós trazemos aqui, deixo esses dois pontos para reflexão, agradeço pela breve participação aqui, muito obrigado. Agradecemos a participação do João Adilson e convido nesse momento o Sérgio Vasconcelos e posterior a Fabiana Gomes por três minutos. Ainda temos muitas pessoas ainda, peço a compreensão de todos que possam se ater ao tempo. senhoras e senhores aqui presentes, a mesa, senhores convidados, senhores prefeitos e autoridades, eu costumo dizer, eu costumo dizer que a água é o sangue da terra. Meu nome é Sérgio Vasconcelos, eu sou jornalista, fui repórter do jornal Estado de Minas, jornal Hoje em Dia, produtor de jornalismo da TV Record, da retransissora TV Leste, em Governador Roladares, criador, diretor e editor deste jornal Gazeta de Araçuaí, a qual eu mostro uma edição de 1º de novembro de 1997. Aqui está a manchete Poluição, ameaça do Rio Araçuaí. Isto, senhores, há 21 anos, nenhuma autoridade tomou providência para que as denúncias que estavam aqui, essas denúncias que estão sendo veiculadas aqui, já eram veiculadas há mais tempo. O que é mais grave, dentro do bojo dessa matéria, está aqui, o fantasma da poluição ronda, o Rio Araçuaí, está aqui o historiador previu problemas há 92 anos, o escritor Leopoldo Pereira, que escreveu o livro Araçuaí, o município de Araçuaí. E aqui está a agonia, a esperança, as pessoas, os ribeirinhos, pedindo socorro. Eu vou direto ao ponto. Uma das coisas que está sendo mais discutido lá é a turbidez do Rio Araçuaí. Parabéns aqui ao professor Josias e a todos aqueles que me antecederam aqui, tudo aquilo é necessário que seja colocado em prática. É preciso, antes de tudo, que se falou que a barragem do Setúbal é que está elevando o nível de turbidez do Rio Araçuaí. Então, nós solicitamos aqui um parecer técnico para que se esvazie essa barragem. Se é que ela está provocando essa turbidez, qual que é a solução? Não adianta nada nós ficarmos aqui debatendo, debatendo, se nós não apresentarmos essa solução. E uma das soluções é o esvaziamento da barragem. A outra questão é que a Supran de Amantina reveja várias concessões que foram dadas a empresas que exploram o Rio Araçuaí. Muitas dessas concessões são suspeitas. Não é concebível que apenas uma pessoa lá em Araçuaí, uma empresa, tenha destruído uma ilha completamente do Rio Araçuaí e ninguém faz nada. Aí vai lá, ah, não, a documentação está toda legal. Será que está mesmo? De que forma foi dada essa concessão? E que o IGAM e a FEAM façam essas fiscalizações dos planos de controle ambiental se eles realmente foram seguidos, que são os PCAs, os planos de controle ambiental, que, ao se dar uma concessão, é preciso também que esses empresários ou esses empreendedores façam as compensações ambientais. Será que elas foram feitas? Creio eu que não. Então, falta aí uma política do Estado para fiscalizar essa situação lá sobre, não só no Rio Araçuaí, mas também no Rio Jequitonha. Que sejam, então, feita essa revisão dessas concessões aos senhores deputados aqui presentes, ao meu amigo Jean Freire, filho lá da nossa região, que nós já conversamos muito sobre isso. É preciso, sim, investigar, fiscalizar e ver em que situação que essas concessões foram dadas. Por fim, que seja feito também um programa de educação ambiental, que eu vejo que é o mais importante, junto com as escolas, com as prefeituras, aproveito aqui a presença do prefeito de Araçuaí, lá nas margens do Rio, quantas vezes nós já fizemos reportagens sobre o lixo que é jogado. Quando a gente chega lá com a população, eles falam assim, já a prefeitura não apanha o lixo. Então, que o senhor prefeito providencie isso, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, que parece cabeça de bacalhau, que a gente sabe que existe, mas ninguém nunca vê, inclusive as suas ações. Muito obrigado a todos. Agradecemos o Sérgio e agora a Fabiana Gomes. Convido para fazer o uso do microfone. E, posteriormente, José Aparecido, presidente da Câmara de Chapada do Norte. E, nesse momento, nós estamos ao vivo pela TV Assembleia, onde mais de 500 municípios estão nos assistindo. Meu nome é Fabiana Gomes, trabalho na Prefeitura de Felício dos Santos, sou conselheira do comitê. E gostaria de destacar alguns temas que talvez não foram tão enfatizados aqui na reunião. A primeira coisa é que a gente está falando de uma questão ambiental, mas a gente esquece o gargalo social dos problemas gerados pela questão da água, tanto pela falta de água quanto pelo problema da qualidade da água. Então, é muito importante a gente destacar que a gente fala de um contexto de desenvolvimento econômico à margem do Rio Araçuaí. quando a gente vê todos os municípios, principalmente o nosso, que é Felício dos Santos, a gente está na cabeceira do Rio Araçuaí, em que a principal atividade econômica é a agricultura familiar. posteriormente, a gente vem seguido pelo turismo. Então, é impossível a gente pensar em comunidades, em cidades pequeno e forte, à margem de um rio, que é a principal fonte de sustentabilidade, sem pensar em política social. Então, a gente fragmenta muito as partes, a gente tem mania de fragmentar o rio, fragmentar o problema social, mas a gente está falando de vários tipos de problemas derivados e que surgirão à medida de que não se tenha política voltada para a proteção ambiental. Quando a gente fala da questão das responsabilidades dos municípios, nós sabemos muito bem que os municípios estão, sim, sucateados e nós precisamos que interage legislativo entre legislativo, executivo e executivo. Então, precisa-se pensar políticas públicas, estaduais, que dialoguem com a situação do município, porque, às vezes, a gente esbarra na realidade. Nós não temos equipe técnica, nós não temos profissionais capacitados dentro das nossas cidades. Se bobear, a gente não tem nem profissionais formados nas áreas para atuar dentro dos municípios. Então, é necessário criar políticas públicas diante da nossa realidade. Os órgãos ambientais, como foi salientado por Josias, precisam dialogar. Eu acho que a primeira política pública que o governo do Estado tem que propor é intersetoriedade. Não tem como mais ficar cada um fazendo trabalho de formiguinha e nunca acontecer nada efetivo. Então, eu acredito que, além da audiência pública com a sociedade e com as comissões, é necessário que o governo, a Assembleia, se proponha a dialogar o que tem e o que dá para fazer. Não tem espaço para rivalidade, muito menos espaço para ociosidade de programas que acabam chegando nas nossas cidades e acabam chegando à margem do Rio, que a gente vai dizer sobre o processo filosófico e de formação das cidades e histórico chegar sem ser real para a gente. Então, esse é um ponto. Sobre o ponto de vista político, e isso não deve ser ignorado, nós temos 23 prefeitos, nós temos câmaras, nós temos quase 200 mil votos. Então, é muito importante que se crie e esse olhar tem que ser voltado para que os políticos enxerguem aquele lugar como um espaço votante e que a gente não é mais um espaço simplesmente para visitações políticas. Ele tem que ser efetivo. E, assim, às vezes, quando nós colocamos uma audiência, ela é muito tomada pelo sentimentalismo. E realmente é. só que, no momento, hoje, eu acho que é extremamente importante ser tomada pela visão sobre três aspectos, político, econômico, principalmente, econômico e social. No sentido econômico, porque o governo gasta muito mais com saúde pública do que se ele tomasse posicionamento em relação à questão ambiental. Ele gasta muito mais com a defesa civil doando caminhão-pipa e recurso do que se ele cuidasse de cercamento de nascente. Então, a gente vê depoimentos e muito mais casos, e qualquer um pode entrar nas salas da saúde dos municípios, que você vai ver muito mais casos de verminoses e de doenças causadas por questões da água do que se fosse investir na questão mesmo de ações voltadas para o meio ambiente. Então, por que muitas vezes não é enxergado? Justamente pelo fato de que todo mundo recebendo a água na sua torneira não está muito preocupado com o que está acontecendo em torno. Então, é uma responsabilidade política? Sim, mas também social. Então, eu acredito que é muito importante. Então, eu coloco essa proposta. A proposta também paralela à pesquisa ambiental ou aos projetos ambientais ligados ao social, ao gargalo da saúde, dos problemas gerados na região por causa do problema hídrico da qualidade da água. Coloco essa proposta do trabalho intersetorial. IGAM, EMATER, todo mundo é o mesmo governo, todo mundo tem que trabalhar junto, assistência social, defesa civil, todo mundo tem que pensar coletivo, tem que parar com esse negócio fragmentado, porque não está funcionando. Então, essa é a proposição. agradecemos a Fabiana Gomes, convido o José Aparecido e, posteriormente, a Maria Geralda de Berilo. Boa tarde a todos. Aqui eu cumprimento a mesa diretora. Em nome da mesa, eu cumprimento aqui todos presentes, a todos e a todas. Meu nome é José Aparecido Rodrigo, o popular Zapetê. pela terceira vez de mandato do vereador do município de Chapada do Norte, a segunda vez que eu presídio a Câmara Municipal de Chapada do Norte. Eu quero dizer que essa audiência aqui é de muito e de grande importância. Já deveria ter acontecido em Deus de antes, mas ainda está a tempo. E, como tenho a dizer, que a gente dá valor na água e depois camina seca. e eu confirmo como representante do porto do município de Chapada do Norte, eu dou a testemunha o sofrimento que o porto de Chapada do Norte já teve aqui uns dois a três anos atrás. Porque Chapada do Norte era abatecido do rio que chama Rio Capivari. E, há 20 anos atrás, eu ouvia falar que esse rio ia morrer, que ia chegar um tempo que não ia ter água mais escorrendo nesse rio. E chegou um tempo, agora, três anos atrás, que esse rio secou, morreu, não existia mais água e o porto do município Chapada do Norte sofreu muito por falta de água. Sofreu por sofrimento de água que era abatecido por caminhão pipa da cidade vizinha, de Minas Nova e Berilo. Mas, pelas graças a Deus, pela força, pelas bênçãos de Deus e a força dos amigos e dos nossos políticos, graças a Deus, me orou, que furou os postos de Estasiana e uma pequena instalação de rede de água do rio era só aí que hoje me orou que nosso povo está sobrevivendo por essa água. Então, eu peço a todos que estão aqui que não vão parar com a luta, não. Vamos lutar, que é como se diz, é através da luta que a gente tem a vitória. A gente não pode demorrecer, a gente tem que lutar para a gente ter a vitória. Sem a vitória, a gente não tem... Sem a luta, a gente não tem a vitória. Então, vamos lutar para que esse rio, esse rio Araçóaí vai ter essa reativação desse barramento de água para que o povo não sofra, precisamente do nosso povo, que é nossas crianças, que é o pessoal do dia da manhã. E eu quero pedir desculpa pelo modo de eu falar, que às vezes a gente não tem um curso superior e a gente não sabe muito a falar. Mas o importante não é saber falar, o importante é lutar para o povo e saber cobrar o direito do povo. Muito obrigado a todos. Isso, Zé Aparecido, o importante é vocês estarem aqui somando esforços e mostrando a força daquele povo, a força de vocês, a comunidade unida, isso é que é importante, Zé Aparecido. agradecemos aí a sua participação. E o próximo é Maria Geralda de Berilo. Está? Maria Geralda. Boa tarde. Senhora Presidente, me permite, a dona Geralda pediu que eu falasse do lugar dela que ela fique emocionada. Por favor, fale o nome completo e a instituição que você representa. Meu nome é Adão, eu represento a comunidade quilombola de Santos e Doro, lá de Berilo. Adão, nome completo, Adão. Adão Raimundo Santos. E a pergunta que a dona Geralda formalizou, acho que ela é mais direcionada ao pessoal da Copa Nó, onde ela colocou aqui, ela até pediu para trazer a conta, que ela paga uma taxa de esgoto e acha injusto a Copa Nó cobrar esse esgoto e ela não vê nada que a Copa Nó faz para proteger o nosso rio Araçuaí. Então, essa é a pergunta que ela pediu para fazer, o que eles estão fazendo para proteger o rio e desejar aproveitar o gancho também de falar que hoje a gente vem aqui para ouvir uma coisa concreta do que pode ser feito para o rio Araçuaí, porque até então a gente vê várias palavras, a gente sai de longe, a gente roda aí 600, 700 quilômetros para chegar até aqui, para a gente ver uma coisa concreta, porque há muitos anos a gente está vendo a situação do rio. Então, assim, eu saio daqui bastante satisfeito em ver uma coisa concreta, porque até então a gente vê, assim, as pessoas falarem que tem aquilo, tem isso, tem outra coisa, coisa mais concreta mesmo, há um projeto concreto, a gente não está vendo ela aqui, não. Infelizmente, é o que eu quero sair daqui e ver hoje. Muito obrigado. Agradecemos ao Adão e à Maria Geraldo de Berilo pela sua participação e convido, nesse momento, o senhor Cláudio Geraldo de Berilo e, posteriormente, o Ronaldo, Ronaldo de Macedo, vereador. Boa tarde a todos. Cláudio Geraldo de Souza de Berilo, sou cirurgião dentista, coloquei também que sou presidente da ABO Regional de Aquitinhonha, mas eu estou aqui principalmente porque nada seria se não tivesse bebido e nadado nas águas do Araçuaí quando criança. E não podia deixar de vir para essa audiência tão importante para salvar a nossa região. Quero parabenizar aqui a deputada, o deputado Jean Freire, nosso conterrâneo, dos demais deputados, a New Generation, vou dizer assim, dos políticos, representada aqui pela nossa amiga Cláudia de Berilo, que tanto tem lutado. Quero parabenizar de muito aqui o Frei Natalino, recém-chegado em Berilo, mas já levantou bandeiras importantíssimas para a nossa região, que, como dizia um dos seus santos lá, não há virtude que sobreviva sem o mínimo de conforto. Então, eu gostaria aqui de parabenizar a vocês todos que estão aqui, meus conterrâneos que saímos de Berilo tão cedo, porque eu acredito que, com essa audiência, com esse passo, nós estaremos colocando de verdade o rio Araçuaí no mapa de Minas Gerais, que até então parece que não existia, enquanto havia água. Então, nós estamos dando um grande passo e eu creio que esse passo vai longe, porque, enquanto houver um fio de água correndo naquele rio, haverá um fio de esperanças nos nossos corações e nós estaremos prontos para lutar, vamos vir aqui às vezes, várias vezes, cobrar das autoridades, cobrar dos deputados que falem por nós, ao governador, ao presidente, nós não deixaremos mais de lutar. Os prefeitos que estão aqui, vamos passar isso para as nossas gerações. Aqui eu trouxe hoje a minha filha, que eu luto não pela água do rio, não pelo rio, mas por eles, para a nova geração que está chegando, que não precisam sair de lá, que não vire deserto aquela região. Nós não vamos deixar. Conto com vocês, contamos com vocês. Doutor Jean, até me olha ali, porque da outra vez eu falei palavras duras aqui quanto aos gastos da Assembleia. Mas hoje eu não venho aqui como um Don Quixote querendo derrubar as muralhas aí das Assembleias, essas coisas. Eu venho aqui hoje, às vezes, como o Sancho Pança. Me dê água. Nós queremos água, nós precisamos de água. Sem água não vamos sobreviver. E sem água nós não vamos ter vidas para dar tantos votos a vocês que tanto colheram na nossa região. Nós temos os votos, isso é verdade, mas nós agora estamos mais seletivos. Esse povo que está aqui hoje, a nova geração de políticos, não mais vão dar os votos se não tivermos o Araçói correndo sempre. E nós precisamos dele correndo sempre e vamos lutar sempre para que não morra mais um rio na nossa região. Muito obrigado. Vão em frente. Parabéns à Bruna pelo Comitê de Bacias. Só para terminar, eu acho que as regras, tudo o que precisa fazer, já existe estudo sobre isso. Todo mundo já sabe o que precisa fazer. Nós precisamos canalizar esforços para colocar em prática os estudos que já existem. o pessoal que quer trabalhar e eu creio que nós vamos conseguir. Eu queria perguntar à Bruna que se já existe uma reserva ambiental lá na nascente do Rio de Aquitão e Araçói? Já é uma reserva? Não. Então, eu vou deixar aqui uma proposta que seja uma reserva ambiental, que seja uma reserva ambiental aquela região que ninguém possa entrar lá e plantar ou colher alguma coisa assim. Mas eu, como eu digo sempre, deputado Jean Freire, nosso conterrâneo, eu creio que o Rio não vai morrer, porque eu acredito em vocês, eu confio em vocês e eu vejo fagulhas de Deus nos seus corações. Muito obrigado. Agradecemos ao Cláudio Geraldo pelas palavras sinceras e de coração, viu, Geraldo? Cheguei até a perguntar aqui ao deputado Jean Freire se tem um plano de recuperação da bacia. mas ele disse que a luta já é de 40 anos. Então, é muita luta, não é? Ronaldo, Ronaldo Macedo, está? Posteriormente, é o vereador Jovellino, Jovelliano. Boa tarde a todos. Quero, em nome de Deus, agradecer por esse grande momento que seja rico ao nosso grande sonho do povo do Vale do Jaquitinhonha. quero cumprimentar em nome do doutor Jean que venho cumprindo com o seu compromisso e tendo para o nosso Vale um olhar sempre carinhoso e humilde junto com a nossa população, toda a mesa aqui presente e cumprimentar todos aqui pela sua presença e diante de todos os que já falaram aqui que tudo o que foi falado aqui seja ajuntado e se tornado em um conjunto, que se torne em um conjunto para que nós resolvamos a situação do Rio Araçuaí. Hoje, nós temos uma grande dificuldade na... já falaram de várias coisas, mas nós hoje temos a situação ambiental onde eu acho que precisa ter um olhar diferente da parte ambiental porque se a gente hoje, eu não vou falar para cima, eu vou falar só da ponte de Turmalina para baixo, se a gente for olhar, nós hoje não temos área verde na beira do rio e enquanto todas as pessoas que têm um pedaço de terra que têm acesso ao rio, eles hoje usam para prantio, para criação, mangas e não usa para a área verde. E isso, eu acho que o meio ambiente precisa usar o seu trabalho, voltado a isso, usando, no mínimo, 20 ou 40 metros de cada lado para que nós possamos ter proteção ao nosso rio que hoje ele vive sem proteção, o solo vive massacrando a todo momento, a escassez de muita terra, assoreamento, e que nós usa desse momento aqui hoje forças para que isso venha a acontecer, porque o nosso rio de Chapada já morreu, hoje o rio de Araçói está sendo a salvação, que teve que usar grandes tubulações, muitas bombas para subir serras, para que a população de Chapada fosse atendida. E nós sabemos que nós não tomamos esse cuidado especial, ao longo do tempo nós vamos perder o nosso rio Araçói e viver a mesma situação que hoje nós já nos encontramos no Capivari. Eu quero agradecer pela oportunidade e muito obrigado a todos. Agradecemos o Joveliano e convido aqui, convido o Joveliano nesse momento. Boa tarde, a todos. Nome completo e a instituição que... Meu nome é Joveliano, sou todo vereador na Câmara Municipal de Berilo, quero complementar em nome da presidência da mesa, complementar todos os deputados, autoridades aqui presentes, os meus colegas vereadores, a população de Berilo e toda a população lá da região. Eu sou um pouco crítico e a primeira crítica que quero fazer aqui não só é o governo autuante, atual, mas os governantes do passado. Nós sabemos que hoje o Valo de Quitionha, nós temos uma maior reserva de eucalipo do mundo. E nós sabemos que essas reservas de eucalipo que tem hoje no Valo de Quitionha são nas barras e beiradas do rio Araçuaí e do rio de Quitionha. E os órgãos ambientais, como nós acabamos de ver aqui, a nossa presidenta se defendeu, falou que o corpo técnico tem que ser lembrado, falado, mas eu quero fazer uma crítica aos órgãos do governo. ninguém nunca se olhou quando as grandes empresas estavam desmatando as nossas barras ciliadas para plantar eucalipo e para tirar as matas ciliadas na beirada do rio Araçuaí e do rio de Quitionha. Essas licenças foram concedidas pelo Estado. Então, um dos maiores culpados do rio Araçuaí hoje que está morrendo é o governo do Estado. É o nosso governante que são culpados. Então, por isso, eu quero aqui fazer essa crítica e dizer que nós temos que estamos aqui e não vamos parar de vir. Hoje, viemos vereadores e algumas lideranças. E, daqui a pouco, o dia que faltar água lá no Araçuaí, faltar água no Jiquitionha, nós vamos trazer todo o povo do Jiquitionha por essa para cá. Nós temos mais de 300 mil pessoas que são... Toma água do Araçuaí, de Jiquitionha e os governantes têm que tomar cuidado e eles têm que nos representar. Nós não podemos ter o Jiquitionha do Estado que está, o Araçuaí do Estado que está e os órgãos não fazem nada. A verdade é essa. Nós chegamos aqui, eu vi um vereador ficar até falar o seguinte, que veio aqui para falar do Jiquitionha e, às vezes, ficou um pouco inexistente e ele tem certa razão, porque o que nós queremos ver? Porque, quando um pequeno produtor vai atrás dos órgãos ambientais para tirar uma licença para poder plantar, quem sabe, cinco quilos de mil para tratar da sua família, ele tem dificuldade da licença. Mas, quando vai uma grande empresa desmatar milhões de equitária para poder plantar ocalipo, ele sai de lá com a licença como aconteceu no meu município. Então, é por isso que eu quero dizer aqui, eu sei que o doutor Jean é um dos lutadores e quero dizer a você, doutor Jean, que você foi um homem que já lutou muito por Lelivelge na questão do plantio do ocalipo e hoje eu quero aqui fazer uma própria denúncia ao próprio Estado. Se vocês, deputados, doutora Rosânia, doutor Jean, doutor Dalmo, não tomar cuidado, daqui três anos, as BR que foi colocada lá, que era o sonho daquela região de ligar Ijicatu à Virgem da Lapa, daqui três anos nós não vamos ter mais malha rodoviária, porque não tem uma balança e a gente vê caminhão passar aqui, podia passar com 40 mil toneladas, passa com 80 e não tem nenhuma fiscalização do Estado e nós que tínhamos uma BR que podia amanhã transitar com nossa família para socorrer a saúde, nós vamos ver ela acabada e o Estado não fez nada e os órgãos não fazem nada. Então, por isso que eu, essa é a minha crítica e quero dizer isso a vocês, o Estado tem que tomar cuidado e tem que fiscalizar, porque nós precisamos, nós votamos em vocês, deputado, é porque possa fiscalizar a nossa região e nos ajudar. E nós estamos aqui e as câmaras municipais dos 23 municípios têm que tomar leiduras, como Berilo tiveram a coragem de tomar decisões, de vetar leis para não deixar balsa dentro do rio, soriano rio, proibir plantio de eucalipto dentro do município que nós fizemos em Berilo, e isso não é só Berilo, tem que ser todos os municípios, pegar de araço aí até aí em cima o rio, onde existe a nascente do rio. Essa é a minha indignação que eu falo e digo o seguinte, para que o vale se não tiver água? Então, vamos salvar o Araço aí e vamos salvar o Jiquitinhonha. Meu muito obrigado. Agradecemos a participação do Joveliano, convido agora o Rivaldávio, vereador de Itá Obim, e, posteriormente, o André Cândido Pereira, de Berilo. Teixeira. Boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer o deputado Daum e parabenizar pela iniciativa do requerimento que o senhor promoveu aí nessa reunião de hoje. Agradecer a doutora, a deputada Rosângela, agradecer o deputado Jean, que é da minha cidade, Itaubim, e que conhece muito bem os problemas que estão sendo relatados aqui nessa audiência. Nome completo, vereador. meu nome é Rivaldávio, Nascimento Cardoso, nome de guerra lá na cidade é Seu Reis da Sucã. Desculpe que estou com a voz um pouco ruim, devido à minha garganta, e eu sei que a pauta hoje aqui é o rio Araçói, mas eu gostaria até de pedir permissão para a mesa e não deixar de falar de pelo menos dois municípios da nossa região e de alguns rios que lá se encontram, que é o município de Itinga, que eu conheço muito bem, o rio Itinguinha, que são grandes afluentes do Jequetionha, que já secou, o rio Água Fria, que é um rio que fomentava todas aquelas pessoas da margem, pessoas que há mais de 80 anos plantavam seus produtos lá e sobrevivem daquilo ali, e hoje esse corgo, não vai falar corgo, mas eu considero um rio, já está na iminência de acabar. E tem também o pasmado que já se foi também, isso no município de Itinga. Itaubim, o doutor Jean conhece muito bem, corgo que Santo Antônio secou, São Roque, que era um corgo bastante volumoso de água, já se foi, o São João, que é o coração de Itaubim, graças a Deus, nós temos que agradecer a Deus sempre pelo corgo de São João, que aquele povo sobrevive daquilo ali. E hoje também, devido até mesmo a essas autorizações que estão dando aí, desordenada, o São João está também na iminência de sumir do mapa. Pessoas pegando autorizações para plantar cinco, seis mil pés de banana na margem daquilo, não tem como. a pessoa conseguir autorização para isso, está certo, temos que parabenizar as pessoas que estão trabalhando lá, mas, assim, o corgo não comporta essa situação. Então, se a gente não tomar providência e regular, sei lá, se a palavra está correta, controlar isso aí, vamos acabar com tudo. Então, é isso que eu queria falar. E foi falado aqui de endemias, falaram aí de das chagas. Eu sou da Sucam, muitas pessoas conhecem. Parece que tudo que não presta vai parar no nosso vale. Nós temos lá um problema sério de campanha de chagas, faz três, quatro anos que nunca teve. Campanha de esquistosomose, que lá é nativo, quatro, cinco anos que nunca teve. Agora, nós estamos aí com um problema sério de lixmaniose. Então, tudo que não presta é no vale de chagas. Então, eu acho que está na hora de darmos as mãos todos aqui, todos os segmentos aqui e lutar contra essa situação. Senão, nós estamos pegos lá naquele lugar. Então, é isso que eu queria deixar e agradecer a todos vocês pela oportunidade e o meu boa tarde. Agradecemos, senhor Rivaldávio e, nesse momento, convidamos o André Cândido e, posteriormente, o Kempis Ferreira Lima. Boa tarde. Eu sou o André Cândido Teixeira, lá de Berilo. Sou representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Eu venho trabalhando nessa situação do Rio Araçaí desde 97 a 21 anos atrás, através das escolas, através da música, mas parece que ninguém me ouvia. Vocês não imaginam a alegria de estar aqui nessa tribuna, nesse encontro, tão aconchegante e com alegria e agradecimento. Eu trouxe até vocês a voz do Rio Araçuaí. Agradecimento à mesa, agradecimento a cada um de vocês. É um lamento do Rio Araçuaí que eu ouvi nesses 21 anos. Eu ouvi a voz do Rio Araçuaí, um pedido de socorro silencioso. Quando você nasceu, eu fui testemunha. Te vi nascer e dei a água do seu batismo. Sou eu que te banho todos os dias quando você chega cansado do serviço. Sou eu que estou na geladeira pronto para matar a sua sede. Sou eu que lavo a sua casa, seu carro, sua moto, sua roupa, suas vasilhas e faço cozer os seus alimentos. Sou eu que te ofereço um lugar paradisíaco para você curtir o carnaval. Sou eu que molho a sua plantação fazendo produzir as verduras e frutas que você vende na feira. Sou eu que mata a sede os seus animais e te dou areia para a sua construção. Sou eu o cartão postal da sua cidade Beril e outras. Sim, sou eu que vende ao Rande longe com o canto das minhas cachoeiras para te alegrar. Sou eu mesmo que Deus colocou aqui para cuidar de você, mas agora sou eu que preciso de cuidado. Estou morrendo, socorro. Assinado, Rio Araçói. Obrigado. Parabéns, André, pela composição maravilhosa. Kempis Ferreira, de Lima. Meu nome é Kempis Ferreira Lima, sou lá de Araçói. Cumprimento a todas as autoridades presentes aqui. A instituição a qual eu estou representando é o povo mesmo lá da minha comunidade, da minha cidade. Todo mundo aqui falou de fazer com que a água fosse para um lugar desconhecido. Eu sou a favor do que a água fique onde eu veja e onde eu possa usar ela. não sou contra o meio ambiente, porque até mesmo eu sou técnico em agropecuária e estou concluindo minha engenharia civil esse ano. Temos lá cinco estudos de viabilidade econômica de cinco PCHs no Rio Araçói. Devemos priorizar uma dessas PCHs, porque fazer com que a água vá para o subsolo é fácil, mas lá no subsolo ela encontra um rio subterrâneo e viaja por lugar desconhecido. Devemos deixar a água onde a gente possa ver e possa usar. E a gente tem o domínio da água. Empurrando a água para o subsolo, nós vamos perder totalmente o domínio da água. Tem 3% de água potável no mundo. e, desses 3%, a maioria dessa água está nas calotas polares do planeta Terra e a outra parte dessa água está no subsolo, onde, quando vai fazer a extração, até mesmo lá na minha região, o que mais vem é a água incapaz de fazer o uso. chamar a atenção para o excelente governador, se o senhor me permita, seu governador, mas dá uma atenção para nós, porque o Vale de Quitionha foi tema de campanha do senhor. O senhor usou o Vale de Quitionha para a sua campanha. Quando o senhor referiu lá que 300 reais era o que contratava uma pessoa para trabalhar, o senhor não estava mentindo, não. mas, então, ajuda-nos a mudar essa realidade. E, senhor, representante da Copasa, que aqui se faz presente, me permita, temos muitas as cidades que dependem do Rio Araçuaí e gostaria que depois o senhor venha aqui, se não fosse agora, mas que depois apresentasse para as cidades que dependem do abastecimento da água potável para o rio. Eu vou descartar, estou descartando aqui a agricultura, que a agricultura faz o uso de 75% da água potável. Só tem um plano B para essas cidades abastecer, porque o rio vai secar, o rio está secando, o rio vai secar. E gostaria já de, fazendo essa pergunta, de sugerir para o senhor, temos lá um afluente, o Araçuaí é afluente do Rio Jaquitionha, temos no Rio Jaquitionha a usina hidrelétrica de Irapé, a usina hidrelétrica de Irapé precisa fazer a sua renovação agora para 2021, que fazemos aqui uma parceria, eu como povo, fazemos uma parceria para que na licença de operação, na renovação da licença, priorize uma barragem no Rio Araçuaí, priorize uma barragem que vá sim gastar um dinheiro com algo que vai resolver, que faça uma parceria com a Semig, priorize uma barragem, vem a Copasa, que a Copasa vai usar água, a Copasa precisa abastecer os municípios, a Copasa vai usar água, então que a Copasa dê uma atenção para nós, priorizando essa questão, para a gente fazer uma barragem realmente no Rio Araçuaí. Eu sou a favor da preservação do meio ambiente, mas eu prefiro que deixe a água onde realmente possamos usar. e meu tempo excedeu aqui, obrigado, tinha mais coisa para falar, mas acabou, obrigado a todos, desculpe aí. E, senhor Flávio, eu fui aluno do senhor lá no OCC, que o senhor fez lá no Colégio Nazaré, não me lembro a data, aquela creche foi concluída e o meu irmão que foi, que construiu, foi o Pedreira. Obrigado a todos. Agradecemos ao Camps pelas considerações aqui trazidas, importantes, e convido o Lucas Martins de Araçuaí, posteriormente, Jefferson Joy Moreira Alves. Jefferson. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Lucas Martins, sou militante do MAB, Movimento Atendido por Barragens, e pesquisador popular. A única coisa que eu queria perguntar era barragem para quem e para quê? Barragem Calhãozinho criada na década de 90 e 80, na década de 80 para 90. Eu sou morador da comunidade de Cognacis, comunidade de Quilambola. Ali pertinho da comunidade de Cognacis, morei a cinco quilômetros da barragem e nunca tive acesso à água. Barragem Setúbal, criada em 2008 entre 2009, não atendeu o problema do povo. Por exemplo, temos o exemplo de Agrovila 1 e Agrovila 2, onde o nosso povo passa sede, depende de caminhão pipa. Então, quando defende o modelo de barragem, eu queria saber barragem para quem e para quê? Se é para o nosso povo usar água ou se vai ser mais um mar de água para o povo ver sem poder usá-la? Jefferson Joy Moreira Alves. Oi. Boa tarde a todos. Queria iniciar com... Meu nome é Jefferson Joy, sou assessor do deputado federal Zé Silva. Ele que não pôde estar presente porque hoje tem sessão plenária lá no Congresso, mas ele que é o presidente da Frente Parlamentar pela Revitalização dos Rios, ele pediu para que viesse por saber da importância que é esse tema, não só a nível de Minas Gerais, mas a nível do Brasil, tendo em vista que todos os nossos rios estão comprometidos com o futuro em relação à preservação. Queria cumprimentar aqui o deputado Dalmo Ribeiro e parabenizar o deputado. Isso é uma iniciativa muito importante, principalmente pelaquela região e não obstante aqui a fala do nosso prefeito Diógenes, mas o deputado atua no estado inteiro, assim como o deputado Zé Silva, que é votado em mais de 700 municípios e ele é lá do Triângulo, mas nós temos uma atuação forte lá na defesa tanto dos rios, principalmente do rio Jequitinhonha, como também das BRs, com dificuldade de deslocamento daquela região. Então, essa atuação do deputado, ele tem que pensar, assim como o vereador pensa a cidade inteira, o deputado também tem que pensar o estado inteiro, porque todos os grotões de Minas, seja do norte ou do sul, precisam de gente, precisam de representação e os deputados estão aqui para isso. Queria cumprimentar também a Rosângela Reis, cumprimentar aqui o doutor Jean, guerreiro, que é do Vale Jequitinhonha, de fato, um defensor ferrenho aqui daquela região. Cumprimentar a Lacerlis, que esteve aqui também presente, cumprimentar, cumprimentar os prefeitos aqui, o Diógenes, nosso amigo lá de Virgem da Lapa, cumprimentar aqui o Luiz Fernando, que esteve aqui também, lá de Itamarandiba, que é importante, um afluente lá do rio Araçuaí. Também cumprimentar aqui o Lázaro, lá de Berilo, os vereadores lá de Berilo também, a Claudinha, o Neném, o Zezinho, o Tony de Carrim. Eu vi aqui o prefeito Coca, também cumprimentá-lo. Queria dizer da importância e, no mais, cumprimento toda a mesa. Queria aqui deixar um desafio, pessoal, e até como proposição, deputada Rosângela, dessa audiência, que provocasse lá o deputado Zé Silva, através de requerimento, para que a gente elevasse o tema da discussão do rio Araçuaí a nível federal, tendo em vista a importância dele para o rio Jequitinhonha, através das câmaras municipais, das associações, enviasse uma formalização do ofício para que a Frente Parlamentar de Revitalização dos Rios fosse lá também em Jequitinhonha, em Jequitinhonha, em Araçuaí, em Berilo, naquela região, para que fizesse essa discussão. E também convido a vocês a irem à Brasília, que, de fato, onde está a maior porcentagem dos recursos nossos, e que lá que está o dinheiro, fazer uma campanha lá, junto à ANA, a Agência Nacional das Águas, para que ela invista também aqui nos nossos afluentes, que é principalmente o afluente do rio Jequitinhonha. E eu costumo dizer, eu que sou engenheiro agrônomo, a gente que milita nessa questão da produção, a gente tem que tomar um certo cuidado quando se coloca, às vezes, terceirizar a culpa do outro, como é feito com os produtores rurais. Os produtores rurais, e aí eu faço uma defesa, porque eu me incluo nessa categoria pelo fato de ser engenheiro agrônomo, que muitas vezes é execrado em praça pública como um agente causador do assoreamento do rio, da predação do rio. E não é verdade. Na verdade, o produtor rural é uma das pessoas que realmente preserva, porque ele necessita diretamente daquilo. E aí eu não estou falando, não estou incluindo nas grandes multinacionais responsáveis pelos eucaliptos que são plantados às margens do rio. Mas eu estou falando do produtor rural que representa 70% da economia de cada município daquela região. E é isso que nós temos que incentivar. E aí eu falo com o representante da IMATER, o doutor Enio, que tem um papel fundamental, que é a extensão e o conhecimento. Não adianta se o nosso povo não tiver conhecimento, e o conhecimento vem com a assistência técnica, incentivado pelo governo, para que tenhamos política pública de fato de conscientização das pessoas. Não adianta achar que o conhecimento vai surgir de uma hora para a outra e esse trabalho vai ser resolvido de uma hora para a outra, como o doutor Jean falou, que tem 40 anos que se discute. Então é isso que nós temos que provocar, é incentivar a assistência técnica para que aumente a produção, mas que também preserve. E aí não podemos esquecer da questão da Copasa. Eu estava falando com o Tadeu do desafio que é a Copasa, porque ela é um dos maiores agentes poluidores dos rios do nosso Estado. Eu falo também de Montes Claros, e aqui me permita, deputado Jean Freire, falar do Rio Verde Grande, que é lá da minha cidade, de Montes Claros, que infelizmente está sendo prejudicado pela falta de revitalização daquele rio e também pelo Rio Vieira, que é jogado o efluente de toda a Copasa, que nós provamos lá, Tadeu, que não havia tratamento. Todos os níveis de DBO, DQO, fora dos parâmetros do Conama. E aí, qual foi a punição da Copasa? Não tem. Então, existe também uma omissão e nós temos que provocar o Ministério Público para que acompanhe de perto essa questão da Copasa, porque o objetivo e a missão da Copasa não é enriquecer os acionistas, mas sim servir o nosso povo, que é o que mais precisa. No mais, eu deixo aqui essa provocação e coloco à disposição lá em Brasília com o deputado Zé Silva. Um abraço a todos. Boa volta e boa noite. Obrigado. Agradecemos ao Jefferson. Passemos para as considerações finais. Passo a palavra ao deputado Jean Freire e, posteriormente, ao autor do requerimento, o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Boa noite já. Olhei ali para fora. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Bem, hoje o nosso dia começou logo cedo com a bela audiência para tratar dessa questão da água, agora com a bela audiência para tratar do Araçuaí, e eu saio daqui ainda e ainda vou rodar a cidade de Belo Horizonte de ônibus para tratar da vergonhosa falta de trocadores nos ônibus da região. Vamos nos acompanhar pela TV Assembleia, pelos companheiros que estão ali esperando para denunciar isso também. Essa é a nossa função, não estou fazendo nada mais do que a minha função como parlamentar, de trabalhar, de trabalhar e de trabalhar. Eu quero agradecer aqui, cumprimentar a todos, se me permitam, eu quero, para ser muito breve, cumprimentar a todos na pessoa da Gera, da comunidade quilombora do Caetitu e na pessoa do Adão, da comunidade de Santo Isidoro, comunidades que eu conheço e sei que sofrem com essa questão, de Santo Isidoro há pouco tempo, nós inauguramos lá a captação de água. Então, eu sei dessa questão toda, cumprimentando eles, eu cumprimento vocês. Agradecer ao deputado Dalmo, Dalmo, logo que ele fez esse requerimento, ele me procurou e me pediu, você não deixa, eu falo, não, pode ficar tranquilo, Dalmo, eu não deixo, não. E isso, Dalmo, eu quero parafrasear aqui o deputado Cleitinho, que eu vi falando no outro dia de Divinópolis, que os deputados estavam lá em Divinópolis e o pessoal falou, ô Cleitinho, os deputados estão vindo aqui, estão vindo aqui, e ele, de uma maneira muito feliz e alegre, ele respondeu, pode vir à vontade, não tem problema não. Inclusive, está chegando o dia dos namorados, agora pode namorar à vontade com o Divinópolis, mas traga presente, não tem problema não. Então, isso é quando eu também já discutia a questão do Rio São João, do Rio Paraíba do Sul, de tantos outros rios lá da sua região, eu que fui proponente da Comissão das Águas e fui relator dessa comissão e pudemos rodar o Estado inteiro. Inclusive, fazer uma correção aqui, desde quando eu estou na Assembleia, a questão do Rio Arasso Aí já foi tratada aqui. Ela já foi tratada, inclusive na Comissão das Águas, com presença de muitos companheiros aqui. E a gente fica realmente, eu faço questão de ficar ouvindo, 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 porque chega um momento que a gente cansa. E a gente tem que pedir a Deus para não cansar, sabe? Para continuar lutando e batalhando, porque se a gente cansa que bebemos essa água aqui todos os dias, nunca bebi tanta água na minha vida como aqui na Assembleia Legislativa, toda hora chega a servir na água a gente. E não sei se vocês, acho que o rapaz que serve tão bem, acho que ele observa. Então, ele vai pegar o copo, o copo cheio, não, espera, deixa eu virar, economizar água. Não vamos trocar o copo assim, não, vamos economizar água. Só quem passou essa questão na vida, e eu já passei, sabe o que é. Então, assim, parabenizar por essa audiência mesmo, a todos vocês, aos vereadores, aos prefeitos, aos vereadores aqui que eu vi de Araçuaí, ao meu companheiro, que foi vereador junto comigo na Câmara de Itaubim, a gente conhece ele como seu reis, foi vereador junto comigo na Câmara de Itaubim, a felicidade imensa estar aqui nessa luta juntos. Mas nós só vamos conseguir tratar isso, companheiros e companheiras, se nós tratarmos de verdade, com verdadeira sensibilidade de tratar a água, de tratar a convivência com a seca. Olha, é ilusão achar que nós vamos acabar com a seca. É ilusão. Nós temos que aprender a conviver com a seca. E foi pensando nisso que nós criamos, a meu pedido, muito com a ajuda também da deputada Leninha, vamos, nos próximos dias, estar aqui comemorando o início da Comissão Parlamentar do Semiárido Mineiro para a Convivência com a Seca, que vamos estar tratando de todos esses rios, de todos esses. Por que eu digo de todos? Os grandes só existem por causa dos pequenos, só por isso. Eu não posso tratar a questão do rio Jequitionha, Sérgio, sem tratar a questão do rio Araçuaí. Eu não posso tratar o rio Araçuaí sem tratar a questão do rio Fanado, do rio Itamarandiba. Eu não posso tratar a questão do rio Fanado sem tratar a questão do Santo Antônio do Fanado. Eu não posso tratar a questão do rio Araçuaí sem eu pensar no gravatar que desce lá de Novo Cruzeiro, que tinha a companheira vice-prefeita aqui, que nós estamos cansados de saber que um barramento no rio ali resolve uma questão até Araçuaí, inclusive de irrigação, por gravidade. Por gravidade. Eu não posso pensar no rio Araçuaí sem pensar na questão do rio Capivari, que o companheiro colocou muito bem aqui e eu falo porque sei de conhecimento de causa. Eu já tive nele. Agora, se você andar no rio Capivari, vocês sabem disso, eu também já fui lá. Se você andar, andar, andar no rio Capivari, você vai chegar em um mar de água, que dá para andar de jet ski. Que diacho é esse de rio Capivari que não tem água para beber, mas tem água para o eucalipto ser plantado? Que diacho é esse? E eu falo porque conheço, porque já fui lá ou estou mentindo, pessoal. Ou lá em cima não existem barragens maravilhosas para molhar o eucalipto. Aí poderia dizer doutor Jean contra o eucalipto. Se eu fosse assim tão bravamente contra o eucalipto, eu não tinha eucalipto no telhado da casa minha. Ah, doutor Jean contra o granito. Se eu fosse assim de jeito, eu não tinha uma mesa de granito. O que eu sou contra? é não ter sustentabilidade. É numa região onde nós temos 90% do lítio brasileiro em Araçuaí e Tinga e nós estarmos aqui mendigando água. Nós estarmos aqui com essa discussão e para isso ser realidade nós temos que esquecer as cores partidárias. Eu falo isso com muita tranquilidade. Quem me conhece aqui, apoiadores meus que estão aqui e não apoiadores meus que estão aqui de mandato, da hora do momento eleitoral, sabem que eu trato isso com muita tranquilidade. Que o momento de eleição é o momento. Acabou o domingo da eleição, vamos sair dos palanques, vamos nos despir dessa questão ideológico, partidária e vamos pegar o que nos une e não o que nos separa. O Vale de Quichonha está cansado e já mostrou muito que a vida inteira foi cansado de tantos estudos que a vida inteira fizeram no nosso Vale de Quichonha. nós queremos é estudar agora, é passado a hora. E quando eu vejo, quando eu vejo o companheiro chegar aqui e fazer falas, como fez o Sérgio, como fez o companheiro de Ouro Preto, como fez outros companheiros, alguns podem falar assim, ah, meu Deus do céu, mas vai falar disso de novo, de prevenção, mas tem que falar, gente, porque é aí que está a verdadeira realidade, tem que falar, tem que tocar o dedo na ferida, doa a quem doer. Eu tenho dito, deputado, deputado, que me conhece muito bem, que sabe da minha postura aqui, desde quando eu entrei nessa casa, doa a quem doer, doa ao governo que for, que seja do meu partido, que seja do que for, quando se toca no Vale do Jequichonha, aí eu viro fera, aí não dá para aceitar, aí chega dessa região ser usada como demagogia, a vida inteira como demagogia, independente de questões também partidárias, eu vejo como foi importante termos deputados no Vale do Jequichonha. Eu iniciei, depois veio o Igor como federal, veio o Marquinhos de Carbonita, tem outros companheiros que, mesmo não sendo de lá, hoje quem fez a audiência pública comigo de manhã foi o Cleitinho, que é de Vinópolis. Não vamos entrar nessa questão, a água é para todos. Nós devemos, e quando precisar de Minas, no sul de Minas, eu vou também. Aliás, hoje eu estava vendo uma reportagem e já pedi um requerimento à questão de água anil no sul de Minas e outras questões, e nós também, viu, gente, do Vale do Jequichonha. Está bom? Quando a gente fala de agrotóxicos, nós somos crucificados. Olha, é contraprodução. Não somos contraprodução, não. Eu sou a favor que produza bem e mais usando muito menos agrotóxicos. Isso sim. Para vocês saberem, pesquisas recentes, publicadas agora esses dias, mostram que águas nossas do Jequichonha, do sul de Minas, do noroeste, estão contaminadas com agrotóxicos. Água que sai na nossa torneira estão contaminadas com agrotóxicos. E aí? É chato ouvir falas que falam da questão da preservação? É chato? É chato e dói em alguns dizer e ter a responsabilidade de ter coragem de falar que o eucalipto é, sim, um culpado. É, sim. Quem está falando aqui é quem já leu muito sobre isso. Não sou entendedor da área como os técnicos da área, mas já parei muito para ouvir os técnicos da área. E é, sim. Mas nós queremos que ele seja com responsabilidade e que deixe riqueza na região. porque a gente vê os caminhões sair, passar, destruir as nossas estradas, destruir as nossas nascentes, as nossas estradas. Então, é passada a hora de a gente tratar isso com muita responsabilidade, mas pensando nos pequenos, nos pequenos rios. Eu quero aqui dar exemplo de dois grupos, deputada Rosângela, que têm sido exemplo para o Vale de Aquechonha, que muitas situações eu não teria conseguido, eles não teriam conseguido, se não fosse com eles juntos. Vocês sabem de quais os dois grupos que eu estou falando. Eles não têm cor partidária. Eles são membros de vários partidos políticos. Aliás, de uma maneira correta, eles não gostam que discutem essa questão no grupo. São os filhos do Vale, que têm feito um trabalho belíssimo na questão do asfalto, que, ainda que não seja aquilo que nós queríamos, mas Chapada do Norte vai chegar ao chão preto. três quilômetros para chegar, e a semana que vem eu estou passando por ele. Sim. E outro que tem dado um exemplo maravilhoso e que sirva de exemplo para nós todos que defendemos o Rio Araçuaí, Josias, é o SOS Fanado, que aqui mesmo, nesse mesmo local, fez uma bela audiência. E, vamos dizer a verdade, o SOS Fanado está fazendo pelo Araçuaí, e muito, porque, se não salvarmos o SOS Fanado, não adianta, gente. E aí, eu quero também dizer, com muito respeito e com muita tranquilidade, e aceito sentar para discutir, eu sei que muitos ficam felizes quando a gente fala na questão de construir grandes barragens no Araçuaí. Muitos ficam felizes, mas nós temos que ter coragem de discutir umas coisas. Iria resolver o problema? Irapé resolveu o problema? Quem passa ali, em Jicatu, em Leliveldia, olhem para Irapé e veem como a água está baixando? Porque não adianta eu construir Irapé, respondendo o companheiro do Mab, que foi construído não para levar água para o povo, e nem levar energia para o povo, diga-se de passagem também, porque, para nós lá, eu acho que tinha que ter diferenciação. Eu acho que região onde empresta o seu potencial para uma questão hídrica, ou energia que tenha que ser mais barata, ou todas as cidades que esse Irapé romper é a cidade de Bastu que morre. E o que esse povo ganha com isso? Olha, lá de Jicatu, deputado Dalmo, e de Leliveldia, a gente enxerga em Irapé, um mar de água, e o povo de Leliveldia, a 12 quilômetros, enxergando aquela água, sofre com falta d'água. Então, do que adiantou? Do que adiantou a grande barragem? É mentira porque não salvou o Jequitinhonho. É mentira. nós temos que salvar lá em cima. Nós temos que salvar lá em Felício dos Santos, em Rio Vermelho, ali nas duas, na junção das duas, se eu me engano, próxima à Pedra Menina, lá em Felício, onde ele nasce. É ali que nós temos que tentar salvar. É ali primeiro, porque não adianta. Eu não estou dizendo com isso que não tem que construir barragem. mas seriam mais importantes barramentos, pequenas barragens, naqueles que vão para Araçuaí, salvar os que vão para Araçuaí. Alguém disse aqui, parece que foi o seu reis, não sei quem falou ali, que o rio é como o sangue de uma pessoa. Alguém disse ali? Foi o Sérgio. E é verdade, Sérgio. Eu sou médico. Você quer saber, o Armando está aqui, companheiro médico também, demos vários plantões juntos. Você quer saber como está a saúde de um ser humano? Um hemograma já ajuda muito. Já ajuda muito. Você quer saber como está a saúde de uma região? Pega aquela água e faz um exame dessa água. Se tem agrotóxico nela, se tem verminose, faz um exame, aí você vai ver como está a saúde de uma região. Então, é verdade isso. E, muitas vezes, nós que conhecemos na medicina o desnutrido, que é uma criança, muitas vezes, com barriga d'água, que parece que está gordinha e é barriga d'água, mas, se você olha as mãos, as pernas, elas estão desnutridas. E existe um projeto maravilhoso, e aí nós temos que pegar exemplo. Eu já dei aqui os Filhos do Vale, já dei o SOS Fanado, que nós pudemos marcar a reunião com vocês e mostrar as lutas que têm conseguido, as verbas que nós temos conseguido na Comissão de Participação Popular liberar para salvamento do Rio Fanado, em cercamento de nascentes, em barragens em volta, próximo ao Rio Fanado. Existe um projeto bonito que muitos aqui devem conhecer, que é o projeto Manelzão, do Rio das Velhas. Não é isso? Projeto Manelzão. Idealizado por um colega médico, o Apolo. Vamos conhecer. Conseguiu ajudar muito o Rio Manelzão? Ou estou errado? Vamos conhecer. Então, nós temos tecnologias, tecnologias baratas e simples que podem ajudar e muito. Já existem. Me permita, Frei Natalino, e eu já disse isso de ontem para hoje umas duas vezes com o senhor, me permita, o senhor como presidente da Caritas, eu usar aqui o nome da Caritas para dizer que é tratar a questão da água com seriedade, principalmente na nossa região, convide a Caritas, convide o CAV de Turmalina, convide o CAA, convide a articulação do semiárido. Aí vocês vão ver como com tão pouco eles transformam em muito, deputada Rosângela. A senhora é de uma região onde eles estão produzindo umas caixas de 16 mil litros, umas caixas em taça ali na Usiminas, umas caixas em taça. Prefeito Lázaro está por aqui? Está ali. Prefeito Lázaro ganhou quatro dessas caixas. Saiu feliz da vida. Não sabia o Lázaro que o frete tinha que ser pago por ele. Pagou 10 mil e oitocentos, não é, Lázaro? 10 mil e oitocentos para levar as quatro caixas. 16 mil litros cada uma. Detalhe, ele não pode colocar essa caixa em qualquer lugar. Tem que chegar um caminhão. Onde não chega caminhão, ele não consegue levar. Aí, com o mesmo valor de 10 mil e oitocentos, está aqui companheiros do CAV, está aqui companheiros do Fórum do Vale, com o mesmo valor, me digam, a gente faz quatro caixas de captação de água da chuva para cada uma com 16 mil litros, comprando o ferro na cidade, a areia na cidade, o cimento na cidade, o pedreiro da cidade. Ou seja, isso é falta de quê? De seriedade no tratamento com a água. É demagogia. E é isso que nós não podemos aceitar. E é nessa linha que eu quero convidar os nobres pares aqui presentes. É nessa linha que eu quero convidar. Quando a gente faz mais pelos mais pobres, a gente faz por Minas Gerais. Quando a gente faz mais pelos que mais precisam, nós fazemos por Minas Gerais. Não é verdade que nós temos que tratar todas as regiões de Minas de maneira igual. Não é verdade. Nós temos que tratar os diferentes de maneiras diferentes. E eu quero vos convidar a vocês, que vêm de uma região mais rica, que vêm de uma região que desenvolveu e desenvolve ainda hoje muito mais do que a nossa região. eu quero convidar a gente a ficar junto nessa luta. A gente enfrentar tudo e todos. Quero convidá-los a ir lá, junto comigo. A gente pegar lá da nascente do Rio Araçói e conhecer o que é que está prejudicando. E aí não tem medo de dizer, não, tem órgãos públicos prejudicando, sim, tem órgãos públicos. Em alguns momentos, a Copasa, já falei isso para o companheiro Itadeu, falha muito. O Rio Salinas foi morto, não foi pela iniciativa privada, não. a gente tem que saber dizer e falar toda a verdade, doa a quem doer. E é nessa linha que eu quero os convidar a todos a gente fazer mais por esses pequenos. Parabenizar todas as falas que eu ouvi aqui. Parabenizar todos vocês que saíram de tão longe e devem voltar hoje. Amanhã também eu saio para lá, porque quando eu fui eleito parlamentar, a primeira atitude que eu fiz na minha vida, deputada Rosângela, e sei que a senhora também o faz e que o deputado Dalma acho que também o faz, não mudar da cidade de onde veio. Eu continuo morando na mesma cidade onde eu fui vereador. Continuo morando no mesmo vale do Jequitinhonha. Vou para lá toda semana de carro. Companheiro, assessor do deputado Zé Silva está por aqui? Agora, talvez, você vai entender o porquê vocês me ofereceram a carona de avião na sexta-feira e eu não vou. Eu fiz um compromisso que, enquanto eu fosse deputado, eu iria de carro para eu passar as mesmas dores e os mesmos amores que o povo do Vale de Jequitinhonha passa. Amanhã eu vou enfrentar para estar lá em Almenara sexta-feira de manhã. Saio daqui com essa mesma luta, com essa mesma determinação. Tem vários companheiros aqui que, de vez em quando, pegam carona comigo e vamos juntos. Então, é nessa linha. Eu agradeço. Fui paciente médico, a gente tem que saber ser paciente também. Eu gosto das audiências públicas, de ouvir. A audiência pública é para a gente ouvir, ouvir, ouvir e, se sobrar tempo, ouvir mais as pessoas. Para daí a gente fazer requerimentos, eu apresentei vários, convido vocês a assiná-los comigo, vocês devem ter feito requerimentos aí também de suma importância, mas que nós possamos sair daqui com resultado. Nessa linha, eu já quero deixar a minha assessoria que já prepare um requerimento de audiência pública para debater o mesmo tema, o mesmo, no início do ano passado, do ano que vem, para a gente saber o quê? O que foi feito? Para a gente saber cadê a resposta? Ou vamos vir mais uma vez para ouvir, ouvir, como diz Freire Natalino, e ouvir. E, se sobrar tempo, ouvir mais. Um beijo no coração de todos vocês. O meu muito obrigado. Agradecemos o deputado Jean Freire e passo, nesse momento, a palavra ao autor do requerimento, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado, presidente. Eu vou ser bem rápido, dado o adiantado da hora, e eu quero encerrar como comecei, agradecendo a presença de todos, enaltecendo a importância dos prefeitos, dos vereadores, dos representantes de comunidades, que lombola, que está aqui. Quero saudar e agradecer também todas as autoridades governamentais que passaram por aqui, que trouxeram seus depoimentos, as suas reflexões importantes. Eu quero agradecer muito a V. Exª, presidente, em também acolher esse requerimento dentro do seio dessa Comissão de Assuntos Municipais, a presença do Dr. Jean, tão logo marcada essa audiência, fiz questão de levar o seu conhecimento e também enaltecer a sua presença importante, conforme nós pudermos ouvi-lo e também emocionadamente aqui, esse final de audiência. Quero manifestar que essa audiência para mim foi um grande aprendizado. Como falei, sou de outra região, não, mas não poderia também voltar os meus olhos ao Djequitinhonha. E como foi bom os depoimentos importantes dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, do nosso feio natalino, que iniciou a fala de voz embargada, pedindo socorro ao nosso Rio, manifestando a sua preocupação da Caritas também, manifestando o chamamento de todos, particularmente dessa Assembleia, esta preocupação nossa, dos homens agentes públicos que buscam efetivamente a convergência de problemas, de ideais, buscando, com certeza, uma solução que nem que seja e possa ser início, que com certeza que seja o início dessa nova caminhada, nesse novo retomar que aqui fazemos. Quero enaltecer você, Claudinha, nossa vereadora, os nossos vereadores que tiveram no meu gabinete, enaltecendo e preocupados para a realização dessa audiência. Você que motivou, você sensibilizou todos os nossos prefeitos que aqui se encontram, eu tenho só que agradecer e vejo a importância que cada um tem. trazendo a sua fala, trazendo a sua expressão, a sua poesia, o seu respeito e pedindo socorro ao nosso rio Araçuaí. Eu quero, mais uma vez, ao me encontrar ou reencontrar com alguns, conhecer vocês nessa audiência, dizer que aqui estou muito feliz e saio com o dever cumprido. Mas vamos trabalhar mais. Hoje é o início dessa nossa caminhada. Quando eu vejo o pai do nosso deputado Igor Timo, quando tenho a honra também de ter votos com ele no sul de Minas, do nosso deputado José Silva, de todos os deputados que puderam passar por aqui, deixando a sua presença, a sua preocupação com essa causa, nós temos que sim, doutor Jean, nós temos que nos agarrar, nós temos que nos unir para que isso aqui, com certeza, possa tornar-se realidade. Eu ouvi com muita atenção todos vocês que puderam usar a tribuna. E que bom, depoimentos importantes, conscientes, não pedindo nada de absurdo, o professor Frave inaugurou a nossa reunião, trazendo a participação da universidade dentro do campo universitário, cultural, educacional, social, dos nossos prefeitos. Então, isso com certeza nos reforça a nossa preocupação e o nosso compromisso. Então, eu quero também mergulhar com todos vocês nesta caminhada. E anotei, sim, as demandas que vocês puderam apresentar. E vou pedir, licença, presidente, que eu quero também com a assinatura do doutor Jean, quero a assinatura da deputada Celise, de todos aqui, de vossa excelência, algumas questões importantes que eu julgo que essa comissão possa, a partir de amanhã, dar o seguimento institucionalmente, porque aqui foi dito o que será feito, tomara que não fique só nisto, nós temos que começar a nos movimentar. E nada como o parlamento, que o parlamento é a representatividade legítima de cada um de vocês que vieram de longe, de madrugada, que voltarão ainda para o trabalho, mas eu quero deixar como minha contribuição primeira nesta grande questão que me envolveu emocionalmente, desde quando o Cláudio esteve comigo, os contatos que pudemos receber, as falas dos prefeitos, todos, dos vereadores, então nós vamos, sim, doutor Jean, nós vamos andar juntos, nós vamos andar todo mundo junto para frente para que a gente possa ter, acima de tudo, com certeza, sucesso nessa demanda. Não importa. Dez anos, quinze anos, vinte anos, o que importa é daqui para frente. Ou do trabalho que já foi feito, tantos deputados que já lutaram, que têm lutado para a revitalização, para a melhor qualidade de vida de todos. Então, no meio de tantos parlamentares, de tantos, todos que aqui se encontram, prefeitos, eu quero me unir também e trago aqui, presidente, algumas contribuições. A primeira é através de requerimentos que nós temos que forma regimental para ser aprovado pela comissão e para que a comissão, prefeito, ela possa dar continuidade. Muitas vezes, uma autoridade não responde um ofício do deputado, mas ela responde o ofício do Poder Legislativo, da comissão. Quantas pessoas que recebem o ofício do deputado jogam guarda, esquecem, mas quando o Poder Legislativo, caríssimo foi, ele está irmanado nesse sentimento de buscar alguma solução, ele é respondido, porque ele é provocado por maioria dos parlamentares, através de uma comissão, através de deputados, particularmente, regimentalmente aprovado. Como o doutor Jean vai também propor, eu quero trazer essa contribuição e vamos cobrar, sim, vamos cobrar a tempo, a modo, a resposta necessária. e esta provocação com certeza haverá de dar um sinal verde para que tenhamos êxito nessa missão. Esses são os nossos requerimentos. O deputado que isso subscreve requer a Vossa Excelência nos termos regimentais que sejam encaminhadas as notas taquigráficas, tudo aquilo que aqui nós falamos, todas as pessoas que aqui trouxeram seus depoimentos são resumidas em notas taquigráficas. Nós temos através, inclusive, desde o primeiro momento de nossa TV Assembleia, mas nós queremos as notas taquigráficas, a fala de cada um, as notas taquigráficas da sexta reunião extraordinária desta comissão, ao IGAM, a Superintendência Regional do Meio Ambiente, Supran de Diamantina, solicitando providências para que sejam enviadas as hortogas para a captação de água do Rio Araçuaí, bem como sejam averiguados o cumprimento das exigências dos planos para o uso de água nessa bacia hidrográfica. Este é o primeiro requerimento. O segundo, que seja nos termos regimentais encaminhadas às notas taquigráficas da sexta reunião extraordinária desta comissão, por sugestão do prefeito, ao presidente da República, ao governador do Estado e os senadores da República por Minas Gerais, como um convite para que essas autoridades realizem uma visita à região do Vale de Quitinhonha para conhecer as dificuldades da região. Também, outro requerimento, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, em Belo Horizonte, pedido de providências para que seja realizado um amplo programa de reflorestamento na bacia hidrográfica do rio Araçuaí. Um outro requerimento, conforme foi solicitado aqui pelo orador, que seja encaminhado pedido de providência do secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, que seja instalada uma balança na rodovia MG 677 entre os municípios de Itamarandiba e Virgem da Blapa, tendo em vista que o tráfico de caminhões carregado tem peso excessivo de eucaliptos, está danificando a rodovia e trazendo sérios prejuízos a todos que utilizam. São esses nossos requerimentos para que sejam encaminhados, doutor Jean. Faço muita questão da presença da senatura de V. Exª, da deputada Rosângela, dos outros deputados também, porque aqui todos os deputados estão unidos nesse sentimento. Não é a bandeira de um deputado. Nós não podemos fazer políticas solitariamente, nós temos que fazer solidariamente, chamando a todos os parlamentares para que possam nos ajudar. Então, eu quero finalizar para agradecer muito. Cláudio, foi um prazer imenso que você me proporcionou e vocês todos. Eu olho nos olhos de cada um, eu posso ver a sinceridade no coração. A fala firme, fala como vida, pedindo aí que a Assembleia, que nós parlamentares, que o governo possa fazer alguma coisa. Então, nós temos que, com certeza, buscar uma ação forte, proativa, para não ficar no mais nem menos. Nós vamos seguir à frente. É isso que eu quero, com certeza, contar com a presença de todos vocês neste momento tão importante para todos nós. quero me dirigir ao Frei Natalino, dizer foi que a sua fala para mim foi muito importante, uma fala firme, uma fala pelo menos que roga acima de tudo o compromisso do agente público. E nós, com certeza, com as bênçãos de Deus, de todos vocês, nós haveremos de dar sequência nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. Muito obrigado, presidente, por essa importante audiência, doutor Jean, todos, e só desejo que vocês retornem, retornem felizes para suas casas, uma caminhada longa, e tenha certeza que nós estamos fazendo o nosso dever cumprido, e também vocês cumprindo o dever de cada um. vão com Deus e muito obrigado pela honrosa presença nesta noite. Muito obrigado. Eu quero aqui agradecer o deputado Dalmo, Jean, todos os deputados que passaram nesta comissão, quero agradecer a oportunidade, deputado Dalmo, por estar aqui presidindo esta audiência pública convocada por vossa excelência, quero aqui também agradecer as autoridades, vereadores, também o FREI, os prefeitos aqui presentes, a cada um de vocês que veio de tão longe para estar participando, pai do Igor Timo, que também veio, e nós só conseguimos realizar ações à medida que nós discutimos, nós temos proposições e podemos aí fazer um planejamento. e nessa representação também dos órgãos que aqui participaram, ligado ao governo do Estado, tanto o IGAM, EMATER, a COPAS, a COPANOR, o IEF, que são representantes de fato do Estado e que têm a competência, têm o papel de realizar ações para que possa mitigar os problemas que hoje nós temos de poluição desses rios. A missão é de poder trabalhar unidos em prol desse grande desafio. Não vamos resolver tudo, mas podemos sim iniciar uma batalha. então eu vejo aqui que aqui nós temos pessoas de bem, pessoas que querem unir esforços. E eu quero aqui deputado Dalmo, deputado Jean também, que propôs vários requerimentos que serão apresentados na nossa comissão, porque hoje nós não temos aqui quórum para receber os requerimentos, estaremos recebendo na próxima reunião da comissão a qual estaremos colocando em votação esses requerimentos. O que for de encaminhamento, nós estaremos encaminhando e buscando aí, cobrando a resposta aos órgãos. E aqui foi me passado diante do andar da hora pelo Tadeu Mendonça, vice-presidente da Copasa e Copanor, ele me passou aqui que eu quero fazer a leitura para vocês alguns investimentos que foram feitos na região. A Copasa investiu 22 milhões e 500 mil em projetos alternativos de ampliação de oferta hídrica para toda a região do semiárido. As primeiras ordens de serviço foram dadas e as propostas já estão na fase de validação. Em Araçóia, a Copasa está investindo 10 milhões no sistema de Etes, 10 milhões de reais que a Copasa está investindo. E a Copasa não é poluidora, falta investimentos, é verdade, mas os 723 municípios tratam 75% dos esgotos. Então, essa é a mensagem que foi aqui colocada, a informação que foi colocada diante de um andar da hora. Eu peço aos convidados desculpas por não podermos dar prosseguimento aí e cada fala de vocês aqui trazida foi de grande importância para esta audiência. Como, Frei? E o Pai Nosso, Frei? Vamos fazer a oração do Pai Nosso. e posteriormente nós finalizaremos esta audiência. Vamos, de mãos dadas, fazer a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o Pai Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos deu ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Para sempre. Amém. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e...